Fala pessoal, mais um resenha com TF no A, resenha número 25, rapaz, um quarto de... Nossa, olha essa agora, Rafael, um quarto de cem. Mas você não ganha pra isso, por isso que eu paguei teu almoço hoje, tá? Paguei teu almoço hoje, uma carne de qualidade, e com o rapaz falando da mesma, uma piada todo dia. Vai trazer o general? Faz um resenha com TF no A, se você está aqui pela primeira vez, eu peço que gentilmente já deixe o seu like, inscreva-se, assista as outras resenhas, você vai curtir muito, é um canal aqui aberto, um canal onde você tem um bate-papo, leve, solto, descontraído, e que você vai ficar aqui tranquilão, colocar o pé no sofá, e vai assistir todos os papos desse nosso canal. E o convidado de hoje, ele é amigo. A gente tem ali, troca às vezes algumas farpas na internet, mas somos amigos, a gente tem ali muitas trocas a respeito de conteúdo, de vida, é um cara que eu aprendi a admirar como pessoa, e como profissional, torce pra um time que é rival, né? Mas, como resenha com TF, a gente recebe todo mundo de portas abertas, chama aqui meu amigo Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, o principal canal do Fluminense no YouTube, passava de palmas para o Gabriel Amaral. Na edição entra mais, palmas. É, coloca assim, é, coloca. Bom, Gabriel, primeiramente, seja bem-vindo, parabéns por agora, pela nova jornada de vida, papai Gabriel Amaral. Papai. Quero saber como tá a vida de pai, Gabriel. Cara, é a mesma vida de casado, só que tem uma criança ali que você tem que cuidar 24 horas por dia, tirando isso, assim, tá igual, assim. É um Kinder Ovo que chegou ali. É, não, eu nunca tive cachorro, gato, nunca fui ter animal de estimação, não. Mas, tipo assim, de você se preocupar o tempo inteiro. Então muda um caro, assim, acho que quem tem bicho vai olhar e vai falar assim, pô, tem, dá uns 50 mil vezes mais cuidado. Mas é 50 mil vezes mais alegre também, você ser pai e ter uma criancinha ali, não fala pra pai ainda, mas em breve vai começar a falar. Eu tenho que ver, você tem, no final do Campeonato Brasileiro, você causou alguns sofrimentos pra ele, colocando pra ver jogos do Fluminense ali, né? Não, na reta final do... É, quando ele tava ali, recém-nascido, eu via que você colocava ele pra ver jogos do Fluminense, alguma coisa. É, eu coloquei, é porque o meu problema é que eu, como eu vou muito pro estádio, ele, mas a minha esposa, apesar de ser flamenguista, ela coloca ele ainda pra ver. E não foi sofrimento, né? Essa reta final foi boa pra você. O Dinizismo, meu amigo, imperou completamente. Até, inclusive, fica aqui um detalhe, vou tirar, tem um elefante aqui em cima da mesa, e aí eu vou tirar ele aqui, porque você falou que pagou o almoço do Rafael, queria destacar que a aposta foi paga. Foi paga, exatamente isso. Olha só. Tricolores, a aposta foi paga. Mas isso não impede de você ir lá agora, no arroba, Thiago Franck. Não, 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 entra lá no Resenha com o Tef. Aqui, 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 no comentário. Não, mas a pessoa pode comentar aqui embaixo, e a pessoa pode, no Instagram dele, perguntar se ele já pagou a aposta. Não, vai lá na nossa foto, na nossa foto que eu vou colocar no Resenha. Sim, então, não impede de você ir lá, você ir lá e perguntar bem assim, ah, Tef, já pagou a aposta. Ou então, Tef, fez a aposta pro ano que vem, porque eu quero uma aposta. Vamos fazer uma nova aposta? No final... Aí, ó, olha o... Aqui, ó. No final... No final, uma nova aposta. Porque essa aposta, ela foi uma aposta pensada. Mas eu nunca imaginei que o Fluminense fosse sair do abelismo, que tava uma porcaria, e entra o Dinizismo, e o Diniz vira o grande técnico do futebol brasileiro. Ela não foi uma aposta tão pensada, acredito eu, da sua parte, não. Porque só pra quem... É, contextualizar. Abel Braga assumiu o Fluminense. Assumiu, não. Acho que foi quando saiu a notícia de que iria assumir alguma coisa em dezembro de 2020. E um. E aí, o Tef mandou, falando, ah, Fluminense rebaixado, Fluminense... Não, mas não, foi isso, não. A aposta é feita depois do Campeonato Carioca. Não, 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 não. São duas apostas feitas. Sim, então. Mas a origem é isso aí. Abel anunciada, aí, esse cidadão aqui vira e fala bem assim, vamos apostar... É, Fluminense rebaixada, vamos apostar. Aí eu falei, aí os Fluminense não vão apostar, acho que 50 reais, cada campeonato, Fluminense e Botafogo. Aí eu falei, por que a gente vai apostar 50 e a gente pode apostar 100? Por que a gente vai... E aí, apostamos 100 reais em cada campeonato quem chegava na frente. O Botafogo não tava na Libertadores, então era Carioca, Brasileira e Copa do Brasil. Tem um detalhe aí nessa conta aí, que é, com a Abel Braga, o Fluminense ganhou um terço dessa... Eu joguei metade do que eu precisava nessa conta. Com a Abel. Com a Abel Braga, que foi campeão carioca, quase, mas deu merda, mas deu certo. É, quase, o Cano salvou vocês ali, quase que eu ganhei aquela aposta ali no último segundo. Ali, não teria feito a diferença exata, porque depois o Fluminense ganhou a Copa do Brasil e o Brasileiro o Fluminense terminou na frente. Não, mas o Fluminense, quando o Abel sai, o Fluminense estava na terceira fase, na segunda fase. Tinha ganhado o jogo de ida. Mas o Botafogo não tinha nem estreado na Copa do Brasil, o Botafogo estreia já na terceira fase. Não, estrearam juntos. Não, o Botafogo estreia na terceira fase. Ah, não, exatamente. Não, 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 tá certo. O Botafogo estreia depois, o Botafogo estreia depois, isso. O Fluminense tinha ganhado a ida do Vila Nova. Isso. Aí o Diniz chega, acho que duas rodadas depois. É isso mesmo. Já pega o Vila Nova no jogo de volta, mas estava meio que classificado já. Foi até um jogo especial, foi o penúltimo, um gol de Fred, que na teoria seria o último, né? Assim, até o final que o Fluminense vira para 3x2, o gol de Fred é o gol da virada e tal. Até maneiro. Então, no final aí a gente faz uma... Uma nova aposta. Uma nova aposta. E será no mesmo sentido. Será no mesmo sentido. Mas assim, foi uma surpresa, né, Gabriel, que aconteceu em relação ao Diniz nesse ano e à temporada do Fluminense. Você sentia que o Fluminense iria fazer o ano que fez? Principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro. Porque eu pego a Libertadores e deve ter sido uma baita de uma frustração não ter entrado na fase de grupos. Você pega o Campeonato Carioca, o Fluminense foi campeão, mas, igual você falou, quase é eliminado para o Botafogo. Na última bola, o Fluminense conseguiu chegar na final. Na Copa do Brasil, sofreu contra o Vila Nova no primeiro tempo ali, tomou 2x0, se eu não me engano. Foi. O 2x0 veio no início do segundo tempo, na verdade. É, 2x0, o Fluminense vai, vira e consegue a classificação. E no Campeonato Brasileiro, começa tropeçando com a Bel e chega o Diniz. E as coisas mudam. Como que você avalia esse ano do Fluminense? Cara, esse roteiro, assim, é engraçado, né, porque o futebol permite essas análises, mais... esses olhares, assim, meio diferentes. Por exemplo, eu não vejo o jogo do Botafogo que você citou dissociado do jogo do Olímpia. Porque foi exatamente na sequência. Foi o baque que envolve a venda de Luiz Henrique, a eliminação pro Olímpia, que foi com uma lesão de Luiz Henrique. Luiz Henrique se lesiona no jogo de ida. Ainda joga o jogo de volta mais lesionado. E aí você vem ali, o Fluminense vence ainda depois do jogo contra o Olímpia, vence a ida contra o Botafogo, mas já não... assim, não era um desânimo, assim, diretamente, mas era num baque gigantesco. E aí vem pra esse jogo de volta em que o Fluminense, tipo assim, meio que tava levando, e o time do Botafogo do Carioca era uma tragédia, dava pro Fluminense classificar, assim, levando daquele jeito. E aí vem esse susto. Eu acho até que esse susto aí deu uma salvada no Carioca, porque depois que vem a final, aí, assim, quando entra o Fla-Flu da final, já muda o contexto geral, assim. Pode estar qualquer que fosse o contexto, o Fluminense entraria com aquela gana que entrou total, aplicação tática, o Abel, de fato, leu muito bem o jogo pra destruir o Paulo Souza, e aí vem essa elevação. Em relação a Brasileirão, cara, quando o Abel, ele não sai pelo Brasileirão em si. Ele saiu na terceira rodada, ele tinha uma vitória, um empate, uma derrota. Ele tinha pegado o Internacional em casa, o Cuiabá fora e o Santos em casa. Então, assim, um empate, uma vitória, uma derrota não era um absurdo. Ele sai pela Sul-Americana, o andamento do trabalho já era complicado. Ele sai logo depois, inclusive, do jogo que eliminou na teoria o Fluminense da Sul-Americana, que foi o contra o União. Quando o Diniz chega, eu lembro de ir pro CT fazer... Quando eu dei essa notícia e aí depois ir lá no CT pra poder fazer a coletiva de chegada dele. Eu lembro que era muita desconfiança, só que tinha um ponto ali que era assim, o Diniz, ele promove isso, né? Que é, ele não entrega o 40, ele entrega o 8 ou o 80. O tricolor ele tinha, ele olhava pra trabalhos dele no Fluminense, até certo ponto, dele no São Paulo, e falava, pô, pode ser o 80 aqui. Aí eu olhava pra trabalhos dele no Fluminense, dele no Santos, no Vasco, e falava, pô, é dar muita merda. Só que no estado que tava o Fluminense naquele momento, as apostas que tinham sido feitas e o ano que vinha fazendo, eu sou sempre a favor dessa aposta. Eu acho que o tempo da segurança já tinha passado. E a segurança, esse Odaí Helman, principalmente Odaí Helman, acho que Odaíra é a cara dessa segurança ali, do eu vou te irritar muito, eu vou escolher os jogadores que pra você vai estar errado, mas... O resultadismo na acepção da palavra. É, então, mas é porque o resultadismo muitas vezes é levado como uma falta de planejamento, né? Tipo assim, aconteceu e tal, o gol cagado, a brincadeira do gol cagado. O Odaí não, ele não tem como contestar isso, é número, o cara jogou três brasileirões e ele foi pra Libertadores nos três. Assim, um ele saiu no meio, mas ele fez campanha assim. Então, eu acho que tava no momento do Fluminense dar essa aposta e deu muito certo, cara. Eu acho que quando o elenco do Fluminense pede o Diniz, que foi o que aconteceu de fato, jogadores até que nunca tinham jogado com ele, pô, o que mais o Diniz precisa, ele precisa de três coisas, óbvio, que um todo técnico precisa, qualidade. Sim. Mas, ele precisa muito do elenco comprar a briga dele, porque é um jogo cansativo pra cacete e que se o cara não comprar a briga, o centroavante não vai voltar pra zaga pra marcar, não vai se movimentar igual um doido, um lateral sair da ponta pra outro. E ele precisa de estabilidade no ambiente, que era algo que ele não tinha em 2019, né? Falaram atrasado, confusão, mudava toda hora. E aí, você pega esses três fatores e ainda soma a falta de lesões, mas esse ano a lesãozinha era, tipo, um jogo fora. O Cano jogou praticamente a temporada toda, né? O Cano, Germanga não joga um jogo da temporada e por que quis, assim, porque foi um Fluminense Boa Vista em Bacaxá, que foi o terceiro time do Fluminense. Era até um jogo que o Fluminense... Foi um jogo antes do Olímpico, inclusive, do jogo de volta. Era um jogo que o Fluminense poderia ter batido o recorde de vitórias na história do Fluminense, de sequência de vitórias, e aí empata em 0x0 e tal, porque levou o terceiro time mesmo. E aí, esse é o único que ele não joga. Todos os jogos da temporada ele jogou, todos os jogos do Brasileirão ele jogou, foi titular em todos. Então, assim, Germancã não é um exemplo disso, de alguém que foi fisicamente impecável. E aí, você some isso tudo e você bota o Fluminense aonde? Campeão brasileiro, disputando o título. Não, porque tem o Palmeiras. Mas se você tira o Palmeiras, que é o errado ali da situação, historicamente de pontos, o Fluminense disputou o título, entre aspas, até a última rodada, assim, com o Inter. Se não tivesse um super time, como não se tinha um pouco mais antigamente, haveria uma disputa de título até o final. O Fluminense estaria. Portanto, o Fluminense fez um ponto a menos do que quando foi campeão em 2010. Então, assim, foi uma campanha que em outros tempos daria título, mas houve uma confluência de fatores também. E, enfim, você não garante que isso vai dar certo sempre, porque tem o imponderável. É, mas o que me chamou a atenção, esse ponto da contusão, é fantástico, porque o Fluminense não rodava muito o elenco, mantinha praticamente todos os jogadores em todas as partidas e isso, quando começou aquela sequência de jogos, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, falei, agora o Fluminense deve dar uma queda, porque os jogadores não vão aguentar o sistema tático do Diniz. Isso não aconteceu. Houve uma queda de rendimento ali em três, quatro rodadas. Mas não foi lesão. Foi por queda de rendimento mesmo, foi porque aí veio outro problema que foi a saída de Nonato. Porque a escalação do Fluminense no ano, você falou, é verdade, assim, Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Manuel, algum lateral esquerdo. André, algum volante, John Arias, Ganso, Matheus, Martins, e Cano. Esse time foi a base do ano inteiro. Matheus Martins no final saiu. Mas são basicamente sete, oito jogadores que foram titulares o ano inteiro. Óbvio, Carioca, mudou alguma coisa, mas, enfim. E aí, quando, era Nonato essa peça. E quando ele sai, ele sai, tipo assim, saiu. Hoje você veio trabalhar, beleza. E amanhã não vem mais. Aí amanhã, você já chega aqui pra trabalhar, o Diniz chega, preparando pro jogo contra o Corinthians, já chega e fala assim, Nonato pode ser que saia e leva pro Dogorets. Aí eu falei, ih, rapaz, que merda, hein? Pô, Nonato, fica, não sei o que. Você volta no outro dia pra trabalhar, o Nonato vai sair. Você chega no outro dia, o Nonato não tá mais lá. Isso na semana de preparação. E é, tipo, peça central do time ali. E era o jogo da Copa do Brasil, né? O jogo de volta. Isso era entre o jogo de ida e o jogo de volta da Copa do Brasil. E aí, você vê, não foi lesão, foi a saída de Nonato, somada ao quê? O André tomou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e ficou de fora do jogo seguinte. E aí, ou seja, no mesmo jogo importante e decisivo, uma semana antes, você perde dois volantes. Você já sabia que tinha perdido um, mas você perde dois. E aí é onde entra, vem essa fase um pouco pior, porque é justamente a eliminação pro Corinthians e tal. Mas depois que encaixa o Martinelli, o André volta, obviamente, você segue nessa questão de não ter lesão, de novo vem uma sequência longa de vitórias. O Fluminense teve três sequências muito longas de vitórias na temporada. Tipo assim, não vou lembrar exatos números, mas foi, tipo, esses 12, 13 jogos no início do ano. Aí depois teve, tipo, mais 12, 13 jogos de invencibilidade ali no miolo do ano e tal. E agora no final também mais 8, 9. Perdeu pouco no ano, assim. Até estranho. É como, pegando o lado do Botafogo, eu fui nos dois jogos. Botafogo e Fluminense, né? Do brasileiro? Do brasileiro. No Newton Santos foi um massacre técnico do Fluminense, mas que o Botafogo tava naquela época ainda com o time em formação e no segundo tempo, no segundo turno, já é um Botafogo um pouco mais completo. e você vê que os times, eles ainda não conseguiram ajustar uma maneira de vencer o Fluminense do Diniz. Você tinha aquela situação, até conversei aqui, não lembro com quem, não lembro qual técnico que veio aqui que eu conversei na última semana. Você lembra, Rafa? Qual foi o técnico que falou da maneira de armar o time contra o Diniz? Agora me fugiu aqui. Me fugiu aqui. A gente tava conversando sobre o Diniz. Que no início, todo mundo sabia. foi o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo. Marcelo Cabo falou assim que quando no começo você enfrentava o Diniz, era uma maneira. Marca com as linhas baixas e bola longa que você vai pegar o Fluminense desprevenido ou qualquer time que ele treinasse desprevenido. No primeiro turno, eu vi no estádio o Botafogo tentando marcar o Fluminense em cima. Não deu certo. Segundo turno, eu já vi o Botafogo marcando o Fluminense em linhas mais baixas. Deu certo em boa parte do jogo, tanto é que quando o Botafogo abriu 2x0 podia ter feito 3x4 porque o jogo se abriu pra isso enquanto o Fluminense no primeiro tempo dominava e tentava as coisas. Você acha que o Diniz pegando 2019 pegando agora 2022 no Fluminense que ele tá melhorando as variações dele de jogo porque antigamente era um técnico mais mono esquema um técnico que só tinha uma variação tática e hoje ele consegue esse cara vai marcar aqui embaixo eu tenho uma variação pra ele não me ferrar no contra-ataque ou ele ainda continua dando alguns problemas que ele já dava em 2019 alguns erros táticos? Acho que a grande diferença do Diniz tem algumas diferenças do Diniz 19 pra 22 na prática ali na hora do resultado foi parar de tomar gol de contra-ataque muita gente lembra quando fala Diniz em 2019 aí o próprio tricolor vai lembrar Fluminense S.A. perdeu no Maracanã foi o jogo da demissão 70 mil chutes pra fora e tal só que esse jogo ele aconteceu poucas vezes no ano aí talvez algum tricolor vai lembrar mais do Fluminense Botafogo por exemplo foi também um massacre do Fluminense e o gol do Alex Santana de cabeça Luciano perdeu o gol cara cara foi então aí vai lembrar mais desse também beleza mas o gol é como? de contra-ataque o gol do S.A. é como? de contra-ataque Fluminense Goiás a estreia do Brasileirão com o jogo que chove acaba a luz não é o gol do Botafogo de contra-ataque não esse gol do Botafogo é construído então mas é recomposição é recomposição do Fluminense o você tem o jogo contra o Goiás por exemplo é um jogo que todo mundo vai lembrar o Fluminense perdeu o pênalti tomou gol no final só que o Goiás massacra o Fluminense você bota os melhores momentos é só Goiás no contra-ataque então assim era um problema dele só que assim não dá pra ignorar era teu receio quando ele volta? era só que e eu não percebi e ele falava isso o tempo inteiro e até ao longo do ano ele fica falando também não dá pra ignorar uma coisa que é desses pontos que eu falei do que ele precisava do que ele tinha em 2019 o Diniz não conseguiu repetir escalação porque um dia um jogador tava lesionado aí no outro dia o jogador saiu no outro dia o jogador que chegou não presta assim o Diniz chega a um extremo que eu acho errado mas enfim ele chega a um extremo do Guilherme aquele que foi do Atlético Mineiro do Cruzeiro e tal ele chega ele assina com o Fluminense e vai treinar pela primeira vez na sexta no domingo ele foi titular contra o Grêmio e era fora de casa então tipo assim até o treino do sábado não foi normal e é aquele jogo em que o Fluminense toma 3x0 do Grêmio em 20 minutos vira no segundo tempo toma o empate faz o gol era uma bagunça assim no geral e eu acho que ele não soube administrar essa bagunça ele não soube e aí tinha esses problemas salário atrasado aí é o que eu falo tipo assim Germancano volta pra marcar na entrada da área na recomposição e faz isso sem nenhum problema não tô dizendo que o Germancano com o salário atrasado não faria isso mas é muito mais difícil você fazer isso então tem esse fator sobre e ainda tem outro ponto que é quando o Dini chega o Fluminense tava ali 3 rodadas 4 rodadas na verdade mas tava na beira da zona de rebaixamento e ele consegue um empate a primeira vez que o Fluminense pontuou no Allianz Parque e tal e o Fluminense dá uma subida a espiral negativa é muito complicada também você entrou no Z4 aí o jogo que você podia empatar você precisa ganhar isso foi algo que ele não teve ele não teve espiral negativo agora falando de tática especificamente eu acho que ele evoluiu eu acho que a qualidade técnica dos jogadores que ele tem evoluiu e mais do que isso assim ele 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 não tem mais esse problema gigantesco de contra-ataque em parte pela recomposição mais cabeça e mais física dos jogadores em parte porque ele alterou um pouquinho a forma dele de ele atacar esse negócio do jogo aposicional que ele falou de puxar todos pro mesmo lado ele faz isso em 2019 mas ainda muito solto assim agora é algo muito firme dele disso mesmo e mais do que isso assim ele tá tendo tempo pra poder montar um time aonde que eu vejo que é o principal problema de Fernando Diniz são nessas coisas que acontecem assim né imprevisibilidade por exemplo ele perde um jogador o time dele desmonta ele ele tá muito suscetível a uma uma questão dessa acontecer assim então em 2019 eu batia nessa tecla porque o Fluminense jogou o início do campeonato inteiro com o time titular aí tipo o jogo o jogo em Bacachá por exemplo que eu citei que esse ano que não foram aí ia lá Ganso e Johnny Gonzales ia o time titular inteiro eu falo cara alguém desse time vai estourar e depois aconteceu mesmo jogadores começaram a lesionar até graças a Deus na época Ayrton e Bruno Silva lesionaram ele mudou o time mas jogadores começaram a lesionar então ele teve esse problema ele agora foi a mesma coisa assim acaba ficando tendo um problema que é é difícil pra um jogador quando você perde um jogador colocar outro no lugar o entendimento tático o entendimento do jogo você acha isso? porque cara é aprender uma língua nova é quase isso assim e eu entendo eu passo a entender e acho que muita gente tem ranço do Diniz por causa disso porque acha que quando as pessoas tão falando de ser algo tão diferente é algo tão melhor e não necessariamente é é porque de fato é muito diferente é muito diferente e quando você pega o futebol que cara são 80 clubes série A, B vamos botar 60 né A, B e C 60 clubes são 30 jogos toda semana e pô 28 são iguais cara tem ali pelo menos muita similaridade com o outro 29 então quando você chega um cara que faz algo muito diferente assim isso se torna pra alguns se torna maravilhoso pra alguns se torna péssimo porque tem essa divisão mas é só diferente é só e aí é onde eu acho que a galera tem dificuldade pra entender o trabalho de Diniz assim a mídia e aí pauta um pouco o torcedor mas eu acho que a mídia ela é muito complacente com o Diniz eu acho que mesmo nos momentos ruins a mídia sempre defende ele dificilmente eu vejo a mídia criticando cara, é rasa então, mas aí talvez seja o viés da confirmação assim é é a mídia a mídia quando eu digo assim os meios de comunicação e aí digo tudo tá no geral todo ela é rasa com o trabalho de Diniz e esse rasa novamente eu não tô falando que ela elogia porque é rasa também porque por exemplo quando você pegou a Espanha metendo 7x0 na Costa Rica vão falar olha aí olha o Dinizismo e não tem nada a ver não, como comparar o Diniz ao Guardiola que é um jogo totalmente diferente exatamente os dois gostam de ficar com a bola só isso não, o Diniz é igualzinho ao Gabriel os dois são homens pô, é a mesma coisa disso assim tem semelhança nenhuma entendeu então nesse caso eu acho que a mídia é rasa no geral e é rasa pra criticar e é rasa pra elogiar o torcedor é normal de ser isso o torcedor não tem obrigação de ser especialista de ser nada mas a mídia é tão rasa que às vezes quando você pega alguns caras eu não vou nem citar nome aqui não mas quando você pega alguns caras que se propõem a mostrar algo diferente todo mundo fala olha que gênio do futebol olha como é que ele tá explicando e tal então assim tem esse problema o Diniz passa por isso eu já perguntei algumas vezes pra ele em coletivo ele dá uma esquivada até pra também não ficar criando rixa com imprensa e tal mas ele já falou algumas vezes disso assim já de que ele recebe alguns elogios rasos de gente que não entendeu o trabalho dele mas recebe críticas rasas também de gente que não entendeu a forma de trabalhar dele ele é um cara porque é um cara diferente eu falo isso direto no canal ele é diferente o diferente dá trabalho e a pessoa não quer ter trabalho ele renovou por dois anos em 2024 você acredita que ele fica esses dois anos mesmo se acontecerem resultados ruins porque hoje a gente tem uma onda no futebol brasileiro de que os trabalhos estão sendo mantidos mesmo com alguns resultados ruins quem tá comandando futebol dependendo da gestão segura o técnico você acha que de repente o Fluminense entre numa fase de resultados ruins que é normal que isso aconteça de repente cai numa primeira fase na Libertadores não vai bem na Copa do Brasil você acha que o departamento de futebol do Fluminense cumpre isso de dois anos? cara eu vou falar duas coisas que são antagônicas mas que mostram também o que é essa imprevisibilidade do futebol o Diniz não sai do Fluminense se não for algo eu digo positivo nesse caso positivo por exemplo o Seleção Brasileira o Diniz eu falo as vezes eu falo isso o Diniz é maluco aí a galera fala pô que sacanagem você tá falando o cara maluco é porque o louco na verdade é só alguém que age de uma forma que a gente não compreende é só isso e o Diniz é meio esse cara então assim ele não sai se não for um negócio maluco agora ele por que que eu não sei se ele fica os dois anos e aí é uma edição antagônica o Mário Bittencourt que é quem acaba comandando mais futebol junto com o Paulo Angione agora tem o Fred junto também Fred vai ser o que no Fluminense? diretor de planejamento de futebol é alguém entre o Mário Bittencourt e o Paulo Angione e os treinadores é o cara que vai ficar ali fazendo o campo o trabalho da ligação é não mas tem integração também com a base tipo assim diretriz da base então assim o Mário Bittencourt é um cara que ele ele odeia demitir treinador o Paulo Angione também eles não isso é um um vórtice do trabalho deles assim de que de não encerrar trabalho tanto que você pega a gestão Mário Bittencourt vai lá o Diniz a demissão é sabido que a demissão foi o Celso Barros que demitiu e ele não foi ele que tinha contratado mas pega os treinadores da gestão dele assim o daí Helman saiu do Fluminense não foi demitido o daí quis sair aí ficou o Marcão o Marcão volta a ser auxiliar aí vem o Roger Machado ele demite o Roger depois de quatro derrotas seguidas no Brasileirão com o Fluminense arriscando a ser rebaixado e eliminado da Libertadores e com um trabalho que visivelmente não andava o trabalho tinha parado de andar aí é a demissão que ele faz vem 2022 e ele não demite o Abel o Abel é que pede pra sair então assim é óbvio ele já tinha um entendimento de que o trabalho não tava andando não tinha demitido ainda então dentro ah e tem o Oswaldo de Oliveira que é um acidente é um amigo né é um caso a parte que eu quero conversar com você sobre um acidente de percurso inacreditável então você tem a demissão a Vera mesmo é só o Roger a Vera assim o então tem esse lado acho pouco provável de que numa crise de alguma coisa mande embora só que tem um outro lado que é o terror do da gestão do Fluminense como um todo é o rebaixamento por quê? porque eles viram o que aconteceu no Grêmio e o que aconteceu no Grêmio? você tá organizado você tá bem você tem um ambiente estável até politicamente assim não sei profundo do Grêmio né mas não era algo você tem jogadores bons e tal e dá uma pane no Brasileirão você não empata com Palmeiras quando o Diniz assume você entra na espiral e você cai e quando você cai você perde de 100 milhões para 20 então assim é aquele desespero de se eu para não ser rebaixado eu posso até me endividar porque se eu for rebaixado eu vou me endividar até mais um exemplo assim só não é algo prático então por que eu disse que é antagônico porque não demite treinador mas se tiver para ser rebaixado aí toma atitude para poder resolver não ser rebaixado então dentro da resposta é se não tiver um risco gigantesco iminente de rebaixamento acho muito difícil de ser mandado embora você falou um caso aí que eu me lembrei o técnico que mais te irritou na tua vida tanto como jornalista e torcedor foi Oswaldo de Oliveira quando se fala de vida eu vou buscar lá atrás mas provavelmente não irritar foi Oswaldo de Oliveira Oswaldo de Oliveira cara eu falei foi um acidente o Rafa tenta achar um vídeo aí Oswaldo de Oliveira mostrando o dedo para a torcida do Fluminense para deixar o Gabriel feliz da vida isso isso foi foi inacreditável não deve ter vídeo tem foto esse é foto porque a contratação dele vem logo depois da demissão do Diniz e eu lembro que eu gravei o vídeo que eu gravei quando especulam porque tipo assim estavam naqueles nomes de sempre do nada foi até o GEC Oswaldo de Oliveira vai ser o técnico hã? assim Oswaldo de Oliveira aí veio a galera não mas o Oswaldo cantaram parabéns para ele em 2001 em 2000 cara beleza mas tem 18 anos isso 18 de lá para cá ele ganhou um japonês e acabou e foi o Carioca com o Botafogo fez um bom trabalho em 2013 o trabalho dele de 2012 não foi bom no Botafogo mas ainda assim tipo assim um bom trabalho que levou o Botafogo para a Libertadores nossa hein que coisa que gênio do futebol 20 anos gênio do futebol mundial aí eu lembro que eu gravei e falei cara na época eu queria muito que continuassem na linha do Diniz e um trabalho mais novo desse diferente o Paraná é do diferente e quando vem eu lembro que eu gravei um vídeo puto aí vem essa foto depois porque ele assume o time ele toma umas pauladas toma um 3x0 do Goiás é eliminado da Sul-Americana até com ele enfim e aí vem o jogo contra o Santos esse é o jogo da confusão do Ganso porque a galera não o popular não é essa foto essa foto é popular entre os tricolores o popular desse jogo é a briga com o Ganso que é aquela dele substituindo o Ganso o Ganso saindo falando você é burro pra cacete do Ganso reclamando dele sair e tal e aí quando o Fluminense empata com o Santos esse jogo a torcida que tava ali atrás pegou com o Ganso ficou com o Ganso e aí é onde ele sai e faz isso daí e detalhe aí é onde eu falo de não demitir treinador não iam demitir o Ajoel de Oliveira demitiram por causa desse dedo tipo assim o trabalho ruim o Ganso puto vestiário bizarro o Fluminense sendo rebaixado e não iam demitir tanto que na coletiva ele chega da coletiva após jogo e fala não já resolvemos tudo com o Ganso é normal futebol é normal funciona assim e aí eu lembro indo pra casa eu parei no McDonald's poder comer e tal que não coloca um centavo aqui no Revenho mas se colocar eu mereço receber alguma coisa é um percentual 20% pode ser em produtos eu parei assim pra comer eu lembro de gravar um vídeo no estacionamento porque eu não tinha visto isso também ninguém viu foi algo que passou se é um print de um vídeo de Instagram se eu não me engano alguma coisa assim aí eu lembro de gravar um vídeo puto falando sobre isso foi um cara inacreditável que o cara não respeite a torcida assim o cara xingou a torcida né e aí ele é demitido por causa disso aí ele ficou quantos jogos à frente do Fluminense? pô se eu fizer a conta essa é a confusão do Ganso com ele Johnny Gonzalez tentando segurar ele aqui né já tem um erro aí 2019 Johnny Gonzalez tá no banco é que era o melhor jogador do Fluminense disparado 2019 ele ficou cara deve ter sido eu chutaria se eu parar pra contar até lembro mas eu chutaria uns 7 8 talvez nem isso nada de jogo foi o último trabalho dele como técnico né depois disso acho que nunca mais ele treinou ele tá dando curso né virou professor virou professor Oswaldo abraço pro Ganso que vai virar treinador vai fazer o curso com Oswaldo imagina lá na CBF aula de aula de aula de bom comportamento seria muito bom o Marcão é porque essa foto não pega exatamente mas acho que é o vídeo o Marcão tá indo rindo ali pra tirar o Oswaldo daqui dá pra ver a sombrinha da risada Marcão é muito gente boa Marcão ah vou trabalhar meu emprego aí nessa época ele nem sabia ainda não a cabeça dele se manda ele embora só auxiliar botei meu emprego acho que nem Marcão não quer ser técnico Marcão é de boa Marcão é de boa acho que não quer ser técnico não quer esse perrengue de lidar com torcida de dar entrevista de ser xingado e adorado acho que não quer muito essa vida não mas o Oswaldo tá ali Gabriel deixa eu dar uma passadinha antes da gente ah lá teu sorriso é estranho Sidorfi ama ele tá Sidorfi ama o Oswaldo que bom pro Sidorfi leva pra casa né se quiser já tem a esposa brasileira leva um bicho um genro aí Gabriel como começou o Raiz Tricolor cara cara o canal começa assim sou formado em jornalismo talvez quem não me conhece e tal e eu sou tricolor como que é teu jornalista era jornalista e tricolor aí eu acrescentei um jornalista por formação justamente por causa de todo o contexto é tipo assim olha só eu estudei pra isso aqui tem esse ponto e aí tipo na faculdade eu fiz 200 coisas sempre quis trabalhar com futebol eu até falo isso eu não me formei em jornalismo eu me formei em jornalismo esportivo porque tudo pra mim era futebol relacionado com futebol ah no rádio texto funciona assim tá mas e no futebol no futebol diferente funciona assim na tua faculdade na tua faculdade teve um período que era pra escolher entre jornalismo esportivo e jornalismo econômico não na minha teve a minha tinha uma disciplina chamada jornalismo especializado é a minha especializada era pra você escolher jornalismo esportivo não aí a gente fazia e aí tipo era um trabalho enfim uma série de coisas e aí eu fiz futebol na verdade foi até esporte eu meio que a gente lançou entre aspas um projeto de uma trivela como se fosse o site da trivela de ser mais analítico e tal só que era sobre esportes olímpicos não daria certo porque infelizmente ninguém liga mas era um projeto bom mas aí tipo assim eu fiz vários projetos projetos desse tipo eu fiz muito na parte de áudio eu fazia trabalho de mídias digitais eu fazia podcast de futebol então eu sempre fiz muita coisa e muita coisa ruim porque na faculdade você faz coisas ruins só que a ideia fica e aí eu tinha uma época um ex-cunhado meu ele namorava a irmã da minha esposa a gente criou um canal de futebol só que eu vi que não ia muito pra frente porque assim todo mundo a gente tava fazendo o que todo mundo já fazia e aí eu chego uma época de final de ano eu falei cara vamos fazer uma retrospectiva dos times do 2017 fazer uma retrospectiva dos times do Rio e tal eu falei ao invés de a gente fazer um vídeo só vamos fazer um vídeo pra cada time e acho que fica legal e tal e aí eu peguei umas ideias do podcast 45 minutos que é um podcast do era de Pernambuco hoje em dia já é do Nordeste que foi o que me inspirou muito foi o tema de TCC e tal pegou umas ideias e a gente fez e a gente separou time por time e deu muita audiência comparado assim tipo o flamenguista ia ver o do Flamengo a gente achou um novo público ali e o do Fluminense deu bastante audiência acho que na época foi até o que mais deu e aí eu falei pô isso funciona gravar vídeo sobre um time só vou fazer só que o canal enfim a gente tava sem tempo de gravar e tal e aí acabou que desandou o canal paralelamente a isso eu assistia vídeos no YouTube eu assistia de outros times mesmo porque não tinha do Fluminense tipo o pior Flamengo da história aí eu ia lá assistir pra ficar rindo e tal e aí procurava do Fluminense não tinha aí aparecia vídeo do Vasco não tinha temas gerais assim listas e tal não tinha do Fluminense aí eu falei pô criar e aí comecei a criar a ideia do canal era criar tipo fazer mini documentários assim tipo retrospectiva alguma coisa que é o que tem o Sessão Memória lá no canal e os vídeos de listas que foram que eu criei de início e aí fiz planejamento todo e tal na época eu tinha saído do IBGE era o concursado tinha saído enfim aí fiz um planejamento todo ó vou lançar um vídeo por semana era todo um YouTube meio conceitual diferente de um vídeo por semana e aí quando eu lancei o terceiro vídeo eu fiz uma estratégiazinha de lançamento de lançar alguns vídeos sem divulgar pra nada e aí depois de lançar um vídeo que eu divulguei que era esse pior Fluminense da história que eu divulguei num grupo de Facebook do Fluminense aí esse teve tipo 2, 3 mil visualizações e a galera chegava no canal e já assistiu os outros ah legal então todos foram pra 3, 4 mil visualizações no início e comecei a ir paralelamente a isso também eu fiz análise de um jogo de um Fla Flu que o Fluminense tinha classificado aí depois passou um pouquinho eu fiz análise da estreia do Brasileirão Fluminense Corinthians aí quando veio a segunda rodada que foi um jogo que o Fluminense venceu o Cruzeiro tava com uma menos desde cedo no Brasileirão 2018 segunda rodada e aí ganhou foi um jogo tipo assim bem emocionante eu não gravei vídeo porque eu não era compromisso gravar vídeo aí tinha tipo na minha época na época eu achava que tinha 300 comentários aí eu fui ver esse dia tem tipo 5 comentários cadê o vídeo do jogo de hoje faz análise do jogo de hoje jogo de hoje jogo de hoje eu falei opa tem gente querendo assistir aí eu comecei a fazer de lá pra cá aí teve o jogo contra São Paulo foi a terceira rodada eu fiz análise de todos os jogos e aí eu enfim foi crescendo o canal o canal começa meio que assim com uma ideia de ser vídeos atemporais e análise de jogo basicamente não era a ideia ser trabalho aí com dois meses eu era o maior canal do Fluminense aí isso opa mas isso quantos inscritos? na época olha a época 12 mil inscritos 13 mil se eu não me engano eu passei eu acho que foi o Fluminense de Madrid que era de memes assim de conjuntinho de memes aí depois quando vem eu não ganhava dinheiro não tirava dinheiro nenhum assim na época na época eu lembro que era tipo 200 300 reais a cada 3 meses que era o que eu tirava então não era emprego ainda mas eu tava apostando ainda tava apostando tava apostando e tal e pra casar pra construir casa pra fazer as coisas e não vamos focar aí comecei em jogo gravei vlog aí foi aumentando o conteúdo do canal e tal mas a virada é quando começa a abordar notícia e foi até uma cagada na verdade assim porque eu tava eu tinha uma parceria com o Netflix look eu produzi um vídeo pra eles e tal e eles enfim e eles tinham uma contrapartida lá aí eu dei a ideia de produzir um vídeo pro canal deles que era eles tinham um setor lá no site deles que era as 5 notícias mais lidas da semana falei pô que tal a gente transformar isso em vídeo né eu pego essas 5 notícias já vai ter acontecido mas eu faço um comentário sobre essas 5 e a gente lança um vídeo eu dei as 5 mais a gente lançou no canal deles e deu uma audiênciazinha legal só que já era exatamente na época que eu já tava pra romper porque a contrapartida não tava acontecendo e tal e eu perdi o meu vídeo de maior audiência pra lá cara o pós-jogo aí eu fui encerrei a parceria com eles a gente encerrou de boa e aí eu peguei essa ideia e lancei o nome mais original de todos que é Giros Notícias que é um nome é que tem o canal não tem isso não todos os canais tem Giros Notícias então assim aí eu fui e lancei que nada mais era do que isso assim era pegar notícia e comentar e é até hoje assim o forte mais forte do canal óbvio hoje em dia tem muito mais audiência no pós-jogo também no pré-jogo nesses vídeos de análise tática que eu não fazia na época eu fui aprendendo muita coisa também mas a notícia é o mostro do canal e mudou eu peguei isso justamente na época que tava mudando das pessoas consumirem notícia em vídeo as pessoas não consumiam as pessoas abriam ali o NetFlow abriu o GE abriu algum aplicativo de celular e tal que não patrocina esse canal aqui que tem notícia Alô OneFootball se você quiser vir patrocinar aqui também patrocina o canal do TF mas se quiser vir pra cá também OneFootball pode vir as pessoas consumiam notícia e até hoje cara tem essa visão você tem um canal também então você meio que sabe disso também acho que é mais que você apure mais assim né vai buscar mais notícias as pessoas elas se informam pelo canal mas se elas já souberem a notícia elas abrem o Rastricolor e eu entreguei isso desde o primeiro vídeo até hoje você pode se informar por aqui eu vou pegar aqui 3 minutinhos que eu vou falar de uma notícia 1 minuto eu vou te dar a informação básica eu vou te falar que Fred é o novo diretor de planejamento e a função dele é fazer isso e isso e ele vai assumir tal dia depois vai dar tua opinião 2 minutos eu vou dar minha opinião sobre isso olha só isso acontece em outros clubes isso não acontece em outros clubes isso é bom isso acho ruim não tem opinião sobre isso porque as vezes não tem opinião é uma opinião inclusive vou colocando esses pontos todos então as pessoas mesmo que elas já tenham assistido o vídeo em outro lugar elas vão lá no canal pra poder assistir também sim porque é interessante quero saber o que você tem a dizer como antigamente as pessoas queriam ver sei lá a mesa redonda do Apolinho pra ver o que o Apolinho tinha pra falar na CNT então é talvez isso só que até com um ponto a mais que aí eu acho que é a quebra né tipo assim apesar de ter alguns outros fatores mas enfim as pessoas estão ali e eu sempre falo isso lá no canal aqui é o Raiz Tricolor quem é o dono? o Gabriel Amaral e quem tá aqui na frente da câmera é o Gabriel Amaral então o meu compromisso é com a minha opinião é a minha opinião que tá ali eu sempre bato na tecla disso porque no final das contas o que eu sempre vendo e tipo assim quando você tá numa rede maior e tal você não tem certeza se a opinião o cara pode dar essa opinião alguma coisa assim então assim eu sempre falei isso a minha prioridade é o Raiz Tricolor independente de qualquer outro projeto que eu faço eu faço por exemplo o projeto do GE que tem lá do Voz de Torcida eu falo isso direto eu falo cara a minha prioridade é o Raiz Tricolor eu faço o projeto também mas a minha prioridade é o Raiz Tricolor na dividida é o Raiz Tricolor que eu fico então eu nunca boto nada acima disso então esse ponto que eu falo pra galera é muito importante você pode abrir aqui o meu primeiro compromisso aqui não é nem com Fluminense com gestão A gestão B com torcedor meu compromisso não é nem com você que tá assistindo o meu primeiro compromisso o meu primeiro compromisso é comigo mesmo de dar a minha opinião o segundo é dar a minha opinião de uma forma que vocês gostem se vocês começarem a falar assim pô tá uma merda vídeo faz só áudio todo mundo quiser só áudio faz em áudio que é onde vocês querem assistir e é onde eu vou ter sustento mas a minha opinião por várias vezes eu já tipo assim fui contra a maré fulano de tal horroroso eu falo cara veja só beleza eu não acho e todo mundo tá achando mas eu não acho e aí ah não mas isso é é ué eu posso tá errado inclusive mas é a minha opinião e essa é uma certeza que a galera que assiste lá o canal sabe tipo assim pode ser a opinião mais merda do mundo mas ela é minha eu posso tá completamente errado mas é a minha opinião e isso essa independência por exemplo é algo que que vale muito apesar de eu ser contra o termo mídia independente mas isso é uma outra história porque você é contra o tema o nome mídia independente não porque eu acho que você sempre tá dependente de algo tipo assim se o cara trabalha na Globo ele tá ali refém entre aspas da Globo eu trabalho no YouTube eu não trabalho pro YouTube mas eu trabalho no YouTube eu sempre tô dependente de algo cara eu dependo financeiramente do YouTube porque é ele que arruma patrocínio pra mim e ele arrumando patrocínio pra mim né na teoria né a gente ganha o dinheiro que o YouTube vendeu de publicidade coloca na propaganda e aí eu tô refém da diretriz do YouTube eu já não falo palavrão habitualmente mas se eu não falasse se eu falasse palavrão eu não sou independente a ponto de eu poder falar o que eu quiser entendeu então eu não acredito em mídia independente eu acredito em mídia de nicho mídia especializada então eu uso esses termos mas você sempre tá dependente de alguma coisa ah não mas eu tenho meu próprio site tal mas você paga o domínio a uma empresa tal que essa empresa e pra você colocar publicidade você tem que ter o AdSense que é do próprio ou então não mas eu vendo publicidade direto pro meu patrocinador o Copo Shilton tá se você falar algo que o Copo Shilton não vai gostar o Copo Shilton vai meter o pé acabou e nós já vimos isso acontecendo nesse ano várias vezes várias vezes o podcast do Brasil quase que quebrou o Copo exatamente então não existe essa independência assim total existe essa independência só conversa mas agora a partir do momento que você quer ganhar dinheiro com isso você sempre vai estar dependente de quem te dá dinheiro inclusive ah não não aí tem um outro ponto que é não mas o meu público é quem me financia no meu apoia-se no meu padrinho tá então você tá refém da opinião do seu público porque se você achar que o lateral esquerdo é uma merda horroroso mas todo mundo acha que ele é bom você vai ficar pensando putz mas aí se eu falar que ele é uma merda e meu público vão parar de me apoiar vão parar de me dar dinheiro vão parar entendeu você fica refém disso então eu não acredito na mídia nessa independência total não acredito na mídia de nicho aí eu sempre uso esse termo especializada nicho alguma coisa assim mas aí parece ser um contrassenso como eu falei anterior só que no meu caso específico eu mantenho a minha opinião boa parte das diretrizes do youtube que é de quem eu sou dependente eu já cumpro na vida então tá tranquilo pra mim tá de boa mas você enxerga como o raiz tricolor daqui a uns 5 anos não sei não sei isso me dá um desespero se dá desespero também também tem esse desespero o tempo inteiro tipo assim eu penso cara eu tenho 27 anos talvez o chassi tem de 40 o chassi o chassi é reaproveitado o chassi é reaproveitado é reaproveitado mas o motor meu amigo é poçante motor poçante motor poçante não mas eu penso assim cara 27 anos pô vai lá que eu consiga me aposentar na elite brasileira dos 50 vamos botar 50 anos que eu possa parar de trabalhar com 50 anos algo surreal não faz sentido nenhum ninguém é improvável mas olha só a métrica não faz sentido nenhum eu preciso ainda manter 23 anos aí eu olho pra trás vamos botar 20 anos aí 2000 2002 caraca é óbvio a gente passou por uma revolução tecnológica sim sim mas 20 anos atrás era nem TV a cabo era forte ainda TV a cabo tava tinha nem a Miao Net ainda não não tinha nem a Net quanto mais a Miao Net teve a cabo da década de 90 assim aqui no Brasil um pouquinho mais forte então tava começando essa questão toda cara eu vou ter que me reinventar várias vezes então assim isso bate um desesperozinho assim mas é falei cara duas coisas me deram certeza muito grande assim de que de tranquilidade aliás uma coisa específica que foi o período da pandemia ali me deu uma tranquilidade que é bem assim cara a gente passou 3 meses em que não tinha nenhum jogador treinando não tinha nenhuma contratação acontecendo aconteceu uma rescisão do Fluminense só que foi a de Henrique não tinha tipo assim não acontecia literalmente nada às vezes a gente troca ideia lá também com os outros YouTube e fala cara essa semana não aconteceu nada mas tá acontecendo alguma coisa tá tendo um treino tá tendo um jogo tá tendo não acontecia nada no período da pandemia nada a maior pauta era que os jogadores estavam fazendo aeróbico em casa colocando vídeo no Instagram e aí cara nesse período todo o canal se manteve óbvio teve uma queda de audiência das pessoas mas pô na época pelo que eu fazia de visualização na época eu não lembro exato mas eu lembro assim dos números de fazer tipo um terço das visualizações que eu fazia de um mês normal eu fazia um terço assim pô cara ainda teve público aqui ainda sei lá não vou lembrar mas tipo 500 mil 600 mil visualizações no mês ainda teve público com tudo parado então se aconteceu isso cara 3 meses inédito no futebol sei lá nunca tinha acontecido na verdade isso pô vai ter público pra sempre assim vai ter vai ter coisa pra acontecer pra sempre então fico um pouco tranquilo nisso e outra é que a gente tava conversando aqui antes né eu sou muito avesso a mudanças assim mas eu sempre acompanho muito tecnologias novas então eu não tenho problema tipo assim por exemplo né a gente tava falando de tiktok aqui antes agora o youtube acabou vai ter que ser tudo tiktok eu vou aprender a produzir pro tiktok eu vou aprender a consumir no tiktok e vou aprender a fazer aí é onde acho que onde entra a formação entendeu de ser formado e não ser só a formação também tem gente que é só formado em jornalismo e não sai nada faz ideia de youtube a minha faculdade mesmo cara eu começo a faculdade pensando em rádio termino a faculdade pensando em podcast eu comecei em 2012 terminei em 2017 mudou completamente a lógica ali e não era podcast como é o podcast de hoje era podcast de áudio apenas spotify a pessoa que começou o podcast a pessoa começou a faculdade em 2017 e tá terminando por agora são 4 anos mas dá uns 5 anos passou por essa mesma coisa eu comecei era o podcast era o não salvo tinha acabado de entrar a globo tava entrando também entrou acho que em 2019 a parte de esportes muito forte no podcast e agora tipo assim tem um podcast não não a gente tá em áudio só nossa coisa mais cult antiga mudou completamente o negócio então acompanhar isso acho que é algo que pelo menos me dá um pouco mais de tranquilidade daqui a 23 anos a informação ainda vai estar sendo passada ainda vai estar sendo e eu acho que o conteúdo nichado cada dia que passa ele tá sendo mais procurado né por causa até mesmo da maneira que a mídia chamada tradicional ela trabalha isso acaba facilitando pra quem produz produto nichado porque acaba um jogo o cara vai no teu canal pra saber o que tá falando do Fluminense termina uma rodada tem vários jogos terminando ao mesmo tempo o Sport TV tá falando de um jogo de cada vez um jogo de cada vez e o cara sabe que se for no Raiz Tricolor no canal do TF o cara vai saber pô acabou o jogo do Botafogo vou ver o que o Thiago tá falando vou lá acabou o jogo do Fluminense vou ver o que o Gabriel tá falando vai o torcedor rival do Botafogo vou lá ver o que o Gabriel tá puto pra caralho porque o Fluminense perdeu o jogo então assim isso que acaba acontecendo esse público nichado eu acho que vai ser sempre o caminho talvez a gente vai ter que se adaptar a plataforma a tecnologia a tecnologia isso meio que sempre teve aí você pega a rádio dos anos 90 2000 exatamente você tinha as vezes o comentarista do time você tinha o personagem do time o rock bola é o grande exemplo disso só que aí você puxa um pouco mais pro entretenimento do que necessariamente o jornalismo mas faz sentido assim então eu acho que o nicho eu estudei nicho na faculdade o meu TCC minha monografia e tal tudo foi sempre sobre mídia de nicho e é isso assim é muito mais fácil você acertar na ponta da cauda agora é o entendimento também de que você tá acertando um público muito menor assim eu sei que eu nunca vou ter a proporção do comentarista mais baixo do Sport TV assim o cara que tá comentando juventude cresci uma sete e meia da noite da terça-feira chovendo em Caxias do Sul e que aquele que tem tipo 13 pessoas assistindo no Sport TV esse cara tem uma relevância maior do que eu eu sei disso só que pô eu atinjo um nicho muito mais forte então tipo assim uma métrica eu tiro mais fotos na rua do que ele porque a pessoa eu pego um público menor mas atinjo muito mais forte enfim são divagações você tem vontade de trabalhar com a mídia tradicional não não tem você recebeu um convite pra entrar tenho mas não cara aí é um papo de preguiçoso porque parece preguiçoso só que é transtorno é eu tenho muita dificuldade de ser empregado muita dificuldade muita dificuldade graças a Deus eu não preciso ser assim eu tenho dificuldade aí você fala pô nossa que dificuldade você trabalha é cara e graças a Deus eu não preciso porque eu sou não sou ponto eu cheguei 20 minutos atrasado aqui eu tenho dificuldade tremenda muito grande de ser pontual de não de hierarquia eu entendo bem hierarquia mas de ser funcionário acho que o termo é esse no âmbito geral e depois virou seu patrão mesmo acho que piorou muito não eu acho que só estabilizei isso ali mas eu tenho muita dificuldade disso então assim eu tenho dificuldade por exemplo de cumprir horário a gente tava falando sobre o canal por exemplo eu não consigo ser disciplinado acho que o termo é esse disciplina você por exemplo no seu canal você tem o vídeo de manhã o vídeo da hora do almoço o vídeo de tarde de tarde e noite o meu eu não faço isso porque se eu fizer isso eu vou ficar refém e aí eu vou ter que parar naquele momento pra poder lançar não eu prefiro que eu sente 11 horas da noite grave dois vídeos até 4 horas da manhã aí no dia seguinte eu acordo tem notícia eu gravo essa rotina de não ter rotina então eu tenho essa dificuldade tem vontade de estar na mídia tradicional tenho tipo assim aí por causa disso da proporção a gente querendo ou não jornalista a moeda dele é a credibilidade e o combustível é o ego a gente é bem e não é ego de querer estar acima dos outros não mas é o de querer ter o seu trabalho reconhecido reconhecido pelo que faz e o nosso trabalho lida com um reconhecimento muito público né o arquiteto que é reconhecido ele sai na revista arquitetura e urbanismo e as mesmas 13 pessoas que estavam assistindo Juventude Criciúma que são as que estão lendo a revista assinavam na editora abril que agora então assim é um público o nosso não cara é uma massa futebol futebol é gigante então você é reconhecido você é reconhecido pra cacete então o nosso ego é algo complicado então eu tenho vontade mas eu não sei se eu encaixaria bem não sei mas quiserem contratar aí só entrar em contato bom salário bom salário pagando bem que mal tem aí eu vou te colocar uma pergunta bem forte dá uma pergunta bem colocou coloca sonoflastia se a Globo te faz uma proposta pra você trabalhar na Globo e ter que cancelar o Raiz Tricolor não, não nunca acabou mas te oferecendo um salário inimaginável 100 mil por mês pra você trabalhar na Globo contrato de 3 anos mas em contrapartida você tem que abandonar o Raiz Tricolor por causa que a Globo hoje você não pode ter redes sociais trabalhos em redes sociais canais do YouTube você aceitaria uma proposta dessa? a única hipótese dessa cara seria eu me aposentar pensando no futuro é tipo assim mas também nesse prazo curto assim e é óbvio ninguém rasga dinheiro ninguém é maluco quer dizer tem uns malucos e que rasga dinheiro mas não é o meu caso o eu isso a única hipótese seria essa assim porque se é algo mesmo pra eu ganhar um pouco mais vem a questão de ser empregado de ser dependente o Raiz Tricolor se o YouTube acabar o Raiz Tricolor vai pro TikTok o Raiz Tricolor vai pro Instagram vai pro Twitter vai pra qualquer lugar é o da Globo 3 anos depois eu tô demitido aí tipo assim não estou aposentado é um dinheiro inimaginável ok mas não vai acontecer mas também tem um detalhe também isso não vai acontecer tem essa questão também vai que? não, não vai alô Gustavo Poli não alguém ofereceu um salário de 150 mil eu vou virar a pessoa e falar assim não porque você quando você fizer isso você vai me chamar lá pra eu ser empregado vou cancelar o Raiz Tricolor vou chegar lá e você vai ter sido demitido você vai dar uma proposta de girico não, mas de vez você assinou o contrato já era você resigiu o contrato aí é jogador eu não sei emprestado pra SBT eu não sei emprestado pra Band jogar a Série B outra pergunta polêmica no auge no auge Fred ou Cano? não há Fred você não tem comparação mas quem fez mais uma temporada Fred ou Cano? em uma temporada assim jogando o que você viu ah não eu acho a temporada de 2022 de Herman Cano melhor do que as temporadas de Fred assim não tem uma temporada de Fred que boa que boa aspa pra corte é mas é mas cara mas o Tricolor concorda com isso assim a temporada 2022 de Herman Cano ela é uma temporada de que talvez pô vou falar por mim não vou falar pelos outros não mas eu tenho 27 anos que nem nesses 27 anos ninguém viu alguém fazer assim porque é o fato falei lá atrás né físico dá 100% certo o cara jogou todos os jogos exceto um mas jogou todos os jogos o Fred tinha muitos problemas físicos também né não mas teve temporada que não teve mas assim a grande temporada como lembrar de Fred é 2012 eu acho a grande como rival achei 2009 ele salva o Fluminense é mas mas é meio são 10 jogos ele vinha de lesão tanto que o jogo contra o Santo André que é uma vitória do Fluminense no início daquela reta final ele tem dúvida se ele joga ou não ele tava voltando de lesão é quando tem umas confusões lá com ele que ele chega e tá lesionado e é lesionado logo depois o 2009 e 2010 de Fred ele é conturbado é aí onde vem a questão das caipirinhas também do caipir saquei da treta dele com o Emerson Sheik em 2011 é não então isso aí já é 2011 mas assim o 2009 e 2010 com a torcida é o Fred surfando enfim então isso pegando geral isso tem uma acho que é um pouco depois também mas enfim não pegava geral também é provavelmente 2009 2010 tem isso assim só que ele ele volta pra reta final pra ficar marcado 2010 os gols contra o São Paulo naquele 4x1 ele fazer o gol e tal isso é bem representativo 2009 aquela reta final insana isso acho que faz muito parte de uma construção de ídolo do que necessariamente eu avaliar a temporada quando eu avalio a temporada por exemplo acho que são 3 temporadas em que ele é bizarro que é 11, 12 e 14 principalmente 14 o brasileirão dele é bizarro pós-copa o cara volta como cone lixo e é artilheiro do brasileirão é um tapa na cara da sociedade inteira 2012 espetacular também pelo título 2011 também é um nível de gols principalmente no segundo turno que é animal só que aí você vê que eu juntei 3 temporadas em 2013 aí ele sofre com muita lesão tem a questão das convocações pra seleção ele fica fora de um monte de jogo e tal mas você vê que é um bolo que vai transformar ele em ídolo uma temporada só o que Germancano fez em 2022 o Fred não fez num ano específico então acho que boa parte da minha gestão e talvez até mais velhos também vão falar cara eu nunca vi um centroavante fazer em 2022 o que Germancano fez e é importante até falar isso tipo assim tem jogador que é fraco que faz isso também Hernani Brocador fez isso Henrique Dourado pra pensar o Fluminense Henrique Dourado assim fez um ano e até isso chama atenção de Germancano não tem o gol de pênalti mas como não desvaloriza o gol de pênalti mas não tem o gol de pênalti então todos eles são com a bola rolando e tal chama muita atenção assim ele quebrou recordes gigantescos com uma temporada então acho que é até um ponto pacífico assim Fred não tem um ano igual ao 2022 Germancano agora se Germancano fizer a sequência que Fred fez com os títulos aí meu amigo no ritmo que ele tá agora pô insuperável mas não vai fazer né isso é meio óbvio assim que não vai acontecer até pela idade também 2008 é sua maior frustração como torcedor do Fluminense a derrota para a LDU maior tristeza é é não tem é é porque eu às vezes eu eu coloco algumas coisas como o Okonkuru eu esqueço até do quão triste tipo assim 2008 é uma parada que não se fala muito não se tipo assim então é acho que sem dúvida acho que o Tricolor que não responder 2008 é porque ele não era nascido em 2008 assim é até bizarro você lembrar você olha pro passado assim você fala cara realmente ficou a pênalti um roubo desgraçado do Baldassi com pênalti que não deu no Washington o Cevalhos fazendo a sacanagem toda que fez no pênalti do Thiago Neves e tal e cobranças ridículas também eu até brinco que a final foi dia 2 de julho até falando agora com um colega meu a final foi no dia 2 de julho a galera fica tratando ah o dia 2 de julho foi algo muito só que eu realizei mentalmente uma coisa que aconteceu há pouco tempo eu percebi isso o problema do Fluminense não é o 2 de julho o 2 de julho foi mágico o Fluminense tomou um 4 a 2 foi a maior virada de uma final de Libertadores foi buscar um 4 a 2 transformar num 5 a 5 hat trick de Thiago Neves só que o jogo começou 9 a 50 a prorrogação acabou meia noite o problema do Fluminense é o 3 de julho os pênaltis aconteceram 3 de julho o problema não é o 2 de julho é excepcional mas é a maior frustração até pela campanha também São Paulo, Boca a forma como foi você já imaginou o raiz tricolor nesse 2 de julho aí no 2 de 3 como que seria o Gabriel falando desse jogo no Maracanã? pô, não teria ninguém assistindo que ninguém assistia o YouTube não, mas se tivesse o YouTube colocando para o dia de hoje pô, então eu já imaginei não, o YouTube tinha naquela época não, tinha mas não tinha era depósito de vídeos não era produção de conteúdo é Felipe Neto já produziu conteúdo ali Felipe Neto acho que não já, 2009 já já então não está já, acho que produzia já mas você tem ali eu já pensei nisso porque eu já pensei no hoje né assim, como que seria uma final de Libertadores como que seria até mesmo é porque o Fluminense também não não joga uma final nacional um tempo né, também desde 2009 é eu falar aqui pô, Tris mas isso também passa passa por uma situação bem pior na verdade o o o tá rindo ali é é é fase, tá meu filho aproveita a fase enquanto ela tá acabando então assim eu eu passo eu fico pensando assim nisso, tipo assim desde 2009 planejo mas o Fluminense recentemente teve tipo assim algumas semifinais que eu já cobri no Raiz teve semifinal da Sul-Americana 2018 com o Atlético teve quartas de final de Libertadores agora teve semifinal de Copa do Brasil de novo e tipo assim as quartas da Libertadores eu não tinha o canal ainda quando o Botafogo foi 2017 ah, 17 de 14 foi na primeira fase então assim isso é algo é por exemplo até isso são momentos né, por exemplo 2018 eu tava na arquibancada o canal era pequeno ainda não tinha quase nada contra o Atlético Paranaense a semifinal aí vem 2021 e 21 quartas da Libertadores mas tinha pandemia ninguém podia ir pro estádio eu não viajei na época porque pandemia tudo restrição não sabia se poderei entrar e tal toda essa confusão mas tava no estádio mas só gravando o pós-jogo aí em 2022 tipo a semifinal eu já tô no estádio narrando e fora de casa um meio que ciclo assim eu cara eu imagino assim deve ser algo muito legal esse é o termo que eu digo deve ser algo muito legal porque por exemplo esse ano foi o primeiro título do Raiz Tricolona no Carioca no Fla-Flu e foi algo legal então deve ser algo legal como torcedor e como produtor mas você vai na final da Libertadores Fluminense ou final de Sul-Americana ou um torneio internacional eu me pergunto muito sobre isso se o Botafogo chegar na final da Sul-Americana desse ano 2023 o que eu vou fazer? vou como torcedor ou vou pra trabalhar? assim é algo que eu não sei o que vou fazer ainda entendeu? não sei se eu vou pra cobrir o jogo ou se eu vou pra torcer é algo que eu ainda não sei o que fazer é porque você é é porque você tá passando por uma coisa que eu passei um pouco antes que é antes de fazer a transmissão foi assim quando eu tô na bancada de imprensa é explicando só pra quem não acompanha o Raiz Tricolor o Gabriel ele transmite os jogos pelo Raiz Tricolor ele narra as partidas lá o canal do TF ele faz o pós-jogo isso você faz o que eu fazia até o ano passado até o meio do ano passado e aí é eu respeito de tipo assim de não pô a galera tá trabalhando ele é um ambiente de trabalho então pô não vou ficar ali a galera o cara não precisa ser Tricolor pra estar trabalhando lá e tal eu vou ficar gritando pra cima do cara e tal assim eu não faço isso não mas narrando é outra história narrando eu tô passando eu tô até num ambiente mais de rádio até no Maracanã lá eu fico num outro pedaço não fico onde tá a imprensa escrita principalmente porque ali eu tô passando a emoção pro cara também e aí é onde eu tô liberado de me emocionar e eu eu não sou eu moro longe do Rio de Janeiro né eu não moro no Rio eu moro em Rio Bonito moro em Rio Bonito morava em Tanguá aí eu casei eu moro em Rio Bonito são tipo o rapaz é rico e tem sítio é em Rio Bonito caraca qual o bairro de Rio Bonito? não sabe ah então é pra cá parque indiano é na chegada de Rio Bonito o eu então assim eu é bem distante tipo assim meu pai é Tricolor mas foi uma ou duas vezes no estádio nunca gostou sempre teve medo de ir em estádio organizado e eu não tinha parente Tricolor além disso então eu nunca fui de estádio né porque pô como é que uma criança não tem ônibus pra poder quem vem de transporte público no Maracanã se ferra muito muito, muito mesmo de lá é tem como mas é um perrengue então eu não tinha quem me trouxesse então eu fui ter cultura de estádio se dá bem mais velho e aí então eu eu tenho pouco dessa dessa coisa da arquibancada eu sempre fui muito torcedor de 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 acompanhar de uma maneira diferente talvez da maioria acho que isso que é um dos motes do Raiz Tricolor também que é legal que muita gente de fora do Rio se identifica tipo assim cara eu não sou menos Tricolor porque eu não fui no Maracanã é eu sempre falo disso né você sempre quer medir o ser torcedor com a sua régua eu sou o cara que sou vou em todos os jogos então pra mim Tricolor quem vai no jogo ah mas você sabe a escalação de Fluminense e Cruzeiro sabe quem fez o gol em 2006 não eu sei então eu sei escalações antigas eu não preciso ir no jogo o Tricolor de verdade é quem tem memória e quem sabe todas as escalações eu sei que o Evandro fez o gol ah tá mas você é sócio desde quando não eu virei sócio agora há pouco tempo ah eu sou sócio desde 1922 então eu sou mais Tricolor porque quem é Tricolor é sócio entendeu você sempre quer medir com a régua dos outros e eu evito fazer isso aí voltando Tricolor Maracanã ah tá e como torcedor como jornalista então eu peguei nesse dilema tipo assim cara quando voltar ao público eu vou como torcedor ou como jornalista só que narrando como foi a parada que me fez entrar no jornalismo eu sempre gostei muito etc eu consigo ser torcedor é o meu modo de torcer aquele lá eu não sou desse de que pula na arquibancada eu nunca fui desse cara então ali narrando eu consigo fazer exatamente isso então tipo assim sinto falta de arquibancada não porque eu consigo transformar ali a transmissão na minha arquibancada daí eu tô no estádio e tal é muito diferente o transmitir do estádio do estar em casa isso é a diferença abissal mas o clima do estádio então eu senti isso tudo eu tenho então eu não tenho essa dúvida por causa da transmissão se eu tivesse ainda sem transmitir o jogo sentadinho quieto assistindo o jogo aí eu sentiria falta aí eu sentiria porque eu não sei ver jogo quieto eu vou querer comentar vou querer gritar então fazer alguma coisa assim mas no geral não tem essa dúvida por exemplo eu vou cobrindo posso até ir na arquibancada conversar com a galera igual eu faço nos jogos fora de casa troco ideias volto lá transmito o jogo e me sinto bem qual o pior e qual o melhor estádio que você conheceu? pô eu fui fui nos 30 estádios acho que até agora o pior o que? pra trabalhar? pra tudo pô então porque é diferente por exemplo pra trabalhar colocar na linha pra trabalhar foi em São Januário eu fui em São Januário dois jogos eu fui um com público outro sem público então eu vou medir pro jogo com público Fluminense Milionários da Colômbia na Libertadores assim tem um ponto que era era meu aniversário ainda no dia mas tava um calor absurdo então isso obviamente afeta um pouco mas assim não tinha estrutura nenhuma foi muito complicado até não tinha mesa tinha as cabines cabine aberta pra torcida a torcida tava aqui e eu aqui isso já me dá um medo é perigoso tudo bem que era normal porque era torcedor Fluminense mas eu imaginei se eu fosse um colombiano transmitido mas enfim e aí não tinha mesa e cadeira tipo eu cheguei três horas antes do jogo não tinha mais mesa e cadeira não tinha aí eu tive que passar com a mesa pelo meio da torcida porque tinha uma mesa na outra cabine lá embaixo só que tem uma curva no setor das cabines que não passa uma mesa aí eu tive que vir pelo meio da torcida com a mesa aqui e liberaram eu passando com a mesa na cabeça e a galera cumprimentando e tal passando pela janela e aí cadeira e tal beleza aí eu tava de camisa azul encostei na parede tipo branco assim então o jornal precisa de uma reforma os vascaínos aí acho que sabem até mais do que eu que vão lá direto é bizarro então foi o pior e aí assim aí o melhor aí eu vou dizer o que que outros estádios não tem né pô é até complicado eu gostei vou citar alguns pra ficar mais fácil eu gosto muito do Mineirão o Mineirão acho que ele entrega legal da internet da tomada da água te dar um espaço não muito separado da torcida mas você tá ali beleza tá vendo a torcida aqui do lado mas tá seguro é um acesso legal tem estacionamento enfim Mineirão é bom Arena Corinthians também Arena Corinthians só é ruim porque você fica dentro da sala com vidro e aí você não ouve a torcida você tá no estádio mas você não ouve a torcida um negócio bizarro mas enfim mas é seguro é não mas nem só a questão de segurança não eu citei isso de São Januário mas eu nunca passei perrengue nenhum de segurança no estádio não também não nunca passei lá em Bragança Paulista até eu poderia ter passado mas não passei a galera tava tava tranquila acho que assim era a galera também que se metesse o mãozão batia no meu notebook é mas enfim gostei do Defensores Del Chaco também era um estádio antigo mas legal visão então assim tem alguns que são legais mas acho que o Mineirão acho que é o que eu e eu fui muitas vezes então eu gostei muito assim Arena Condá também é muito boa eu gostei você sabe a história do Tricolor que quase apanhou da torcida do Curitiba? lá no Couto Pereira que me contaram essa história quando eu fui botar foi no Curitiba foi nesse campeonato brasileiro o pessoal do Curitiba falou que foi contra o Fluminense Curitiba no Brasileiro lá foi 3x2 foi um jogo foi um jogo inclusive entre Abel e Diniz Marcão que treinou o Fluminense abriu 2x0 dois gols de ganso aí o juiz expulsou o André e o Curitiba virou então porque quando eu chego lá é a mesma coisa a cabine tá aqui a torcida do Curitiba tá aqui embaixo a gente conversando os caras essa é do Botafogo eu falei sou ele ah então pô tenta ver o jogo pra trás porque tem torcedor aqui que perde um pouco perde um pouco o limite porque tentaram agredir um um cara do Fluminense que tava aqui na arquibancada contaram essa história lá pra mim mas era jornalista que tava na arquibancada? não sei cara não sei se era jornalista porque eu acho que até do de Lasc só o GE foi pra fazer a cobertura daqui do Rio e do GE é GE não sei se foi 2022 não sei se foi outro ano mas aí faz um tempo que não tem né o último Lasc deve ter esse tipo de Céu comentário comigo lá o estádio assim entrando nisso né a gente tá muito perto o estádio que eu achei legal e o público foi legal foi Botafogo e Ceará lá no eu fui no Castelão mas tava sem público cara a torcida do Fortaleza do Ceará e do Fortaleza ficou aqui embaixo e a cabine tá aqui embaixo tem torcedor cara e os caras viram que eu era do Botafogo você ficou na cabine fechada ou ficou na bancada na tribuna? na bancada tem uma bancada aqui tem uma bancada na frente e embaixo é a torcida cara os caras do Fortaleza do Ceará no caso os caras viram que o laço comigo perguntando informações do Botafogo assim em um momento foram a maior dificuldade em relação a transmitir o jogo que é tipo assim você vai gritar gol na hora que o cara tá puto sim você vai gritar gol faz o L faz o L Germancano não sei o que e o cara tá puto então eu não cheguei a passar por isso exatamente tem um outro fator a Fontenove também foi boa eu não conheço a Fontenove alguns estádios foram legazinhos mas o Mineirão acho que foi o melhor eu só senti medo no Moisés Ucarelli ano passado na Série B porque houve briga não mas você vai Moisés Ucarelli você vai conhecer aí algum dia ah talvez Série B eu espero algumas vezes você já falou então mas é isso aí é um outro assunto é um outro assunto mas o Moisés Ucarelli houve uma briga entre a torcida do Botafogo e da Ponte Preta gás lacrimogêneo o cacete o gás chegou na cabine nossa senhora foi tenso aquilo lá foi muito tenso Mário Bittencourt o que você acha do Mário Bittencourt foi reeleito presidente para mais quantos anos só três três anos até o final de vinte e cinco tem a possibilidade de uma nova reeleição não já é o segundo mandato segundo mandato ele termina ele até fez um mandato maior porque o outro a eleição do Pedro Abad foi antecipada o mandato dele acabou no meio do ano então ele fez três e meio para fazer três agora como que você acha como você avaliou o mandato dele anterior e a tua expectativa para o próximo mandato isso é muito complexo porque você avaliar político e mandato você fica refém de comparação é muito complicado isso e a comparação para o Mário Bittencourt quando ele olha para o passado é muito tranquila muito tranquila porque o Fluminense estava o Diniz de 2019 que eu te narrei e era o final dessa parada mas era um descaso total então assim o Mário assumiu ele fazendo o básico em um monte de coisa melhorou muita coisa fazendo o básico resultado esportivo não tem como negar ele assume um time com 18º sei lá 17º no Brasileirão no momento que ele assume e já conseguidos os anos desde 2014 sem terminar na parte alta da tabela desde 2016 sem disputar vaga em Libertadores mesmo com aumento de vagas e ele entrega o time na terceira participação seguida na Libertadores e por mais que tenha aumentado o número de vagas o Fluminense conseguiu a vaga na Libertadores em dois desses três anos mesmo se fosse um modelo antigo foi quinto mas com Palmeiras na frente então iria para a Libertadores em 2020 e foi terceiro nesse ano então assim mesmo se não aumentasse as vagas o Fluminense estaria na Libertadores em dois desses três anos então há uma evolução clara o Fluminense é um time melhor é um time um pouco mais estruturado também de departamento de futebol então tem essa vantagem então aí essas embarcações de internet é que eu não entro cara de tipo assim do meme do bitcoin tanto para o ruim quanto para o tanto para o bom para ele tanto para o bem quanto para o mal em que eu não entro muito porque cara eu acho que isso é de perfil a página de meme ali é Fluever deve ser ela que fez esse meme aí ou então pegou de outro e botou o hello não sei faz sentido para eles é a forma como eles cobrem o clube tipo o Mário Bittencourt está contratando vamos comprar isso aí acho que é de 2000 e não sei se é de 2019 para 20 ou de 20 para 21 mas acho que é de 19 para 20 é de 19 para 20 que está com a Under Armour ainda dessa piada quando o Fluminense começou a contratar um monte de jogador porque teve que reformular o elenco todo para 19 e aí tipo assim eu não entro muito nessas paradas porque eu acho que cara também querendo ou não política de clube eu odeio política de clube odeio odeio sempre odiei sempre achei algo muito ruim isso aí eu odeio mais do que o Mário Bittencourt sacanagem eu também estava meio gordinho ali agora estou mais slim sei lá cara não entra muito na minha cabeça assim eu sei que é importante mas eu não gosto eu até fico brincando com o Phil lá que a gente vai lançar uma chapa vai candidatar mas nunca nem a pau eu entraria como político assim no clube até porque eu não acho que eu tenho qualidade suficiente para poder melhorar então assim eu não me envolvo muito e aí eu acho que fica muito refém e rede social hoje em dia querendo ou não está muito isso assim é muito fácil você ser influenciado e aí eu nem digo de compra de dinheiro não mas influência e etc é muito fácil você ser você se envolver com esse tipo de coisa e outro lado também que é o ser taxado assim o tempo inteiro eu estou querendo colocar você a lógica do Diniz dentro de uma caixa se você faz um elogio você é apoiador se você faz uma crítica você não gosta se você abrir dois vídeos lá do canal você diz que são pessoas diferentes apresentando você abrir tipo assim um vídeo eu não vou lembrar de nenhum agora que eu tenho elogiado mas por exemplo você abrir os comentários desse vídeo aqui com a abertura minha falando de que ele melhorou e tal apoiador do Mário aí você abre os comentários da minha entrevista com ele lá no canal e tal ah nossa você odeia o Mário você é da oposição porque é uma galera que não entende a questão fazendo atrás da opinião própria tipo pô cara por isso que eu jamais vou apoiar um político também apesar de nunca me candidatar eu também não vou apoiar porque as pessoas não tem o discernimento de que você você cara eu tô fazendo um recorte aqui eu vou votar nesse fulano aqui porque isso daqui tem a ver comigo isso daqui não tem mas eu faço essa concessão por causa disso daqui isso é um voto isso é normal isso acontece em política partidária também o único candidato que eu ia abraçar 100% seria eu porque eu concordo com tudo que eu falo às vezes eu até discordo também mas você debate com você mesmo olhando no espelho ou aqui eu vou olhar essa entrevista e vou discordar de coisa que eu falei aqui por exemplo com certeza daqui a um tempo então eu tenho essa noção assim então nunca abraço político nem nada eu tô muito cuidado com isso tipo assim eu posso ser acusado eu vou ser acusado eu posso ser agredido verbalmente claro mas eu posso ser criticado por coisas que eu fiz eu não preciso me abraçar a outras pessoas pra puxar crítica dessas outras pessoas não tem necessidade disso a dor do tricolor é não ter nenhum título internacional? não tem são várias dores mas a maior dor é você ou o rebaixamento pra série C é uma dor eu preciso pontuar eu preciso pontuar isso aqui o Fluminense tem um título da Copa Rei de 1952 que enfim eu não vou entrar nesse tema até porque eu não gosto muito desse assunto também mas acho que é um título um título gigantesco um torneio gigantesco e tal que foi considerado um torneio mundial ainda na esteira do Brasil querendo se recolocar e tal após 50 e que é um título mundial mas eu entendo e eu concordo também com a visão de quem fala assim pô mas sério é o mesmo assim você considera isso você descobriu que existia esse título depois mas eu entendo mas o fato de não ter um título vamos tratar assim um título oficial na internacional chancelado colocar a palavra eu acho que não é a dor porque é o tipo de coisa assim que incomoda e eu acho que até faz o filme fala muito disso assim nossa vocês tem um amor pela sul-americana sul-americano não é isso tudo acho que em parte do amor da sul-americana ali do tricolor que eu nem acho que seja um amor mas acho que esse desespero é por isso mas os últimos 15 anos tranquilizam muito isso se o Fluminense não tivesse tido aquela sequência de títulos ali entre 9 7 a 12 se não tivesse esse período a dor tricolor seria muito maior a respeito do rebaixamento e a falta do título internacional não o rebaixamento eu já acho que é um outro assunto depois eu vou falar alguma coisa sobre isso mas sobre o título internacional assim porque tipo assim é você foi bicampeão brasileiro você foi tricampeão nacional em 5 anos assim e um desses outros 5 você e outro o Fluminense também não ganha mais Copas do Brasil nesse período porque também não jogava óbvio se jogasse não ia ganhar não é isso que eu tô falando mas assim poderia ter mais chances o time de 2011 do Fluminense poderia ter ganhado a Copa do Brasil não ganhou porque não jogou só jogou 2009-10 jogou mas 8 11 12 13 não joga era um regulamento diferente então assim acho que isso dá uma uma tranquilizada muito grande do tricolor mas é óbvio é a obsessão e cara mesmo de quem já foi campeão a Libertadores é a obsessão de todo o torcedor brasileiro todo mas você acha que igual você falou a Sul-Americana é uma obsessão do tricolor a campanha desse ano com o time que o Fluminense tinha fica aquele gostinho amargo porra esse ano era o ano da gente ganhar a Sul-Americana não eu não eu não sei eu não vou falar pelos outros mas eu não porque eu acho que em parte a campanha do Brasileirão também é porque caiu na Sul-Americana na Libertadores aquilo que eu falei de lesão do físico e etc talvez isso não tivesse acontecido se tivesse na Sul-Americana basta você comparar as temporadas 20-21 e 22 do Fluminense você olha 20-22 foi muito bem no Brasileirão nas duas em setembro o Fluminense não tinha mais competição no meio da semana isso faz uma diferença o Fluminense não contratou no meio do ano você falou lá atrás do Botafogo melhorando Botafogo, Fortaleza vários times que contrataram no meio do ano o Fluminense não contratou não tinha um elenco robusto pra poder jogar várias competições então eu não consigo ignorar uma coisa com a outra na hora de analisar entendeu mas é óbvio quando eu olho a Sul-Americana todo ano na verdade eu olho e falo assim pô, eu poderia ter ganhado mas não ganhou não tem esse aonde eu lamento é a Libertadores de 2021 por quê? porque a gente foi eliminado no gol fora de casa pro Barcelona de Guayaquil e se a gente passa do Barcelona era um Fla-Flu na semifinal o Flamengo era mais tímido que o Fluminense claro que era o Flamengo foi pra final o Flamengo trucidou o Barcelona até mas quem viu o jogo eu até parei pra ver os jogos via tipo assim que era um Flamengo que matava muito o jogo então o Barcelona começa pressionando o goleiro faz duas, três defesas Flamengo 1x0 e matava o jogo acho que foi 2x0 lá 2x0 aqui até deles e aí uma semifinal naquela mesma reta ali de semana acho que duas semanas depois e tal o Fluminense pegou o Flamengo e o Fluminense fez uma atuação de tipo assim de arregaçar o Flamengo que é aquela dos dois gols de John Kennedy e tal foi talvez pô dos últimos sei lá não vou citar o tempo aqui não mas há um bom tempo que você tinha vitórias do Fluminense em Fla-Flu mas que era naquele modo de tipo assim seguramos e matamos o jogo essa foi talvez os tricolores vão lembrar muito desse jogo e os flamengues também porque foi talvez o Flamengo não finalizou a gol o gol do Flamengo finalizou óbvio estou exagerando foi num chute do jogador do Fluminense que acho que o René não lembro é quase uma dividida que a bola vai forte no canto e sai o gol assim no Flamengo foi um massacre muito grande então aí eu olho para aquele jogo e falo assim óbvio na Libertadores era diferente mas se a gente passa do Barcelona gol fora o Gabriel Teixeira perdeu um gol na cara falha do Marcos Felipe no gol deles aqui enfim se a gente passa era uma semifinal contra um rival local que a gente naquela mesma duas, três semanas depois a gente estava fazendo um jogo que a gente foi muito melhor óbvio teve mudança no Fluminense mas se a gente passasse é o que estou falando não dá para desassociar as coisas mas ali é onde eu lamento tipo assim e poderia ter batido na final para perder o Palmeiras porque o Palmeiras é muito bom mas assim poderia estar na final ali eu lamento os outros anos eu acho que a gente foi Corinthians esse ano por exemplo o Fluminense foi eliminado dava para passar mas dava para ser eliminado também não foi injustiça nada disso vencer Fla-Flu é normal? é corrija o verbo é ganhar ganhar na sonorização ganhar Fla-Flu é normal isso é uma parada que irrita a Flavenguista sabia? isso é uma parada que irrita muito aí já tem os três aqui agora que já estão no chat mas assim ah mas na história e não sei o que nós ganhamos mais tá mas ganhar Fla-Flu é normal Fluminense e isso aí voltando ao Mário Bittencourt que eu falei lá atrás no outro corte são vários cortes isso é uma parada do Mário não gostou muito não isso isso é uma parada muito Mário Bittencourt de clássicos é vamos lá é o lado bom e o lado ruim isso é um elogio o Fluminense vinha numa draga de clássicos até 2019 até ele assumir ele assume e o Fluminense perde um clássico na verdade ele assume o Fluminense empata com o Flamengo no dia seguinte mas de mudança efetiva é a partir de 2020 assim vamos botar o Fluminense não perde pro Vasco desde 2019 perdeu não perdia pro Botafogo desde 2019 também e perdeu um jogo que se classificou ou seja tipo o Botafoguense não não termina alegre um Fluminense Botafogo com vitória há muito tempo é mas esse terminou alegre mas igual tava mais alegre do que o Botafoguense entendeu tipo assim você não vence o seu adversário desde 2019 o Flamengo que aí obviamente é um time que tá acima no poderio financeiro e tal o seu mérito é o fazer o que? é ganhar mais não necessariamente dominar completamente e o Fluminense quase que dominou completamente você pega aí os últimos anos as derrotas do Fluminense são na final do Carioca e aí a furada tipo em falha individual a de 2020 por exemplo o Fluminense tava jogando muito melhor no jogo de ida Egídio dá um carrinho maluco a gente perde tomou 2x1 e o time não volta mais consegue o de 2020 não a de 2021 o jogo tinha sido 1x1 ainda tava 1x0 pro Flamengo não tava 2x1 pro Flamengo e só dava Fluminense o Danilo Barcelos perde uma cabeçada na pequena área assim então assim até os jogos em que perdeu não não teve uma pressão assim teve uma pressão do Fluminense pra ganhar então isso é uma parada que irritou muito e aí é um mérito do Mario Tempura em relação a clássica e em relação a Flamengo assim mas qual o mérito dele em relação a motivação cara com certeza assim isso tava no plano lá de campanha dele em 2019 voltar a ganhar clássico há uma cultura diferente em vestiário há uma cultura financeira diferente o bicho é maior o bicho é maior em clássico isso é sabido há uma sensação no CT cria-se uma atmosfera sensação é a atmosfera de que é o jogo é um jogo muito importante aí você fala pô mas o jogo mais importante é o clássico não pô óbvio que não mas é o jogo mais importante tá assimilado a decisões de mata-mata etc e ganha e cara e muda o clima muda é fato muda o clima o Fluminense vinha na draga esse ano acho que ali no segundo turno quando tá com o Juventude aliás Juventude não era antes do jogo do Juventude o Fluminense tinha perdido pro Atlético Mineiro acho que alguma coisa assim é uma sequência ali do meio do ano Atlético Goianiense e ganhou o Fla-Flu tipo assim você muda a atmosfera e isso é qualquer clássico tá não bem não adianta o torcedor falar que não e tal não é é qualquer clássico não adianta porque destrói o outro ambiente também os grandes panes também do Flamengo são nisso os caras não aguentavam mais perder não aguentam mais perder pro Fluminense bom corte hein bom corte boa aspa os caras não aguentam perder mais e é fato isso vai ficar um corte ainda duvido o flamenguista falar ah não vai falar dos dois títulos cariocas e de fato mas é a única coisa você pega os youtubers flamenguistas é tipo assim é falando isso obviamente a gente abre pra rir como eu não faço isso eu não sou de dar xilique não sou de dar nada vou ser um carinho também agora eu tô mais controlado não sou de fazer nada disso então eu consigo rir dos outros é tipo é isso é tipo é o cara indignado puto com o time com o treinador com o dirigente com o que for que não aguenta mais perder pro Fluminense isso é um fato pra eles e eu acho que incomoda tá porque pô é o calcanharzinho de Aquiles é você ganhar tudo e você perder pro seu rival pô é uma merda expectativa e realidade do Fluminense pra 2023 expectativa como torcedor e a realidade que você acha que vai ser então né eu não sei ainda porque a gente está gravando isso aqui não tem contratação ainda nenhuma hoje é dia 7 hoje é dia 7 não tem contratação não tem só vão ser contratações pontuais eu acho que é a mesma coisa do Diniz quando eu falei lá minha análise em maio assim quando eu olho pro 2023 do Fluminense eu não sei o que pensar pode dar muito certo o Fluminense pode de fato entrar na Libertadores e pô encantar o continente fazer grandes jogos fazer jogos decisivos um rendimento bom então como pode também cair na primeira fase em quarto do grupo é ficar em quarto no Enem pra Sul-Americana acho que é essa volatilidade que os times que vão pensando dando um passo de cada vez planejam a médio prazo mas tem um treinador que é tão radical acho assim como é o Diniz é meio que isso que dá pra você esperar eu eu acho que a gente subiu o sarrafo o tricolor subiu o sarrafo são 3 anos como eu falei em que a gente não conversa com a zona de rebaixamento a gente tem uma chamada não atendida da zona de rebaixamento em 2020 bateu medinho com o Roger Machado a gente não atendeu a chamada a gente não conversa não tem troca de mensagem no Whatsapp não tem nada nem SMS e pelo contrário bombando o grupo Libertadores todo ano Libertadores mensagem é foto e tá direto então isso dá tranquilidade carioca há um domínio assim de Fla-Flu você acha que o Fluminense tem que aceitar a cota se o Fluminense abrir mão do campeonato carioca e não disputar com a força máxima você acha que o Fluminense tem que fazer isso você acha que o Fluminense tem que eu acho essa situação complexa por quê? eu acho que Gabriel mundo da fantasia tá o Fluminense deveria nesse momento tá batendo lá na Liga e agora já botou de novo lá a Liga Forte Futebol voltou né a Liga não mas o grupo Forte Futebol voltou a pauta ele já falando que tem proposta pra reforçar a Liga agora pra puxar porque ninguém vai comprar a Liga que é o principal produto do país que vai investir bilhões de reais pra isso ser jogado de maio a dezembro encavalado a novembro na verdade encavalado com um monte de desfalque por causa de seleção desfalque por causa de outras competições ninguém vai investir nisso a Liga não vai botar cabresto mas vai falar olha só pra gente entrar aqui com dinheiro a empresa XYZ vai entrar com dinheiro eu acho que existe a empresa XYZ tem tem não sei se ela não é mas a empresa foi esperta esse nome aí ou a empresa ABC ABC material de construção pô parece uma rede de comunicação meio grande mas assim a empresa não vai botar dinheiro pra ter esse produto merda ela vai sentar com o chulo e vai falar olha só ou a gente melhora o produto brasileirão e melhorar o produto não é botar a placa publicitária o placarzinho uniforme gramado não é só isso isso é também calendário mais amplo é você ter o prime o principal produto o premium ser o brasileirão e não é não é qualquer coisa que acontece hoje você pensa poupa no brasileirão porque dá pra recuperar depois que é uma lógica realmente então assim era a hora de você pegar e falar olha só é a hora de a gente minimizar o estadual o único estadual que dá realmente um lucro que vale muito a pena jogar é o Paulistão só mais dá lucro? dá mas a liga vai dar mais então assim só recusar a cota por recusar eu acho que é um posicionamento muito interessante nesse momento tipo assim a Fer já recuou nesse momento já recuou o fato de ela não ter assinado com o Flamengo e com os pequenos é porque provavelmente a empresa lá virou e falou olha não vai dar certo já chamou os clubes pra conversar em 2020 a Globo não fez isso a Globo cagou pro Flamengo e pronto e rompeu o contrato depois porque Boa Vista rompeu lá com ela ela não ia ficar transmitindo com o Flamengo pra dentro também a Globo foi esperta também foi uma oportunidade de mercado de deixar de pagar 18 milhões pra cada clube era meio da pandemia e no campeonato que não rendia isso em nível publicitário então assim era a oportunidade agora nesse posicionamento de se posicionar e falar assim olha só eu não vou aceitar vou transmitir aqui na FluTV não vai dar lucro mas não vai dar prejuízo também vai estar ali tudo aparecendo vou dar uma bombada na FluTV o FluTV tem 700 mil inscritos agora e muito também em parte por causa da transmissão do Carioca de 2020 que deu uma guinada boa e tal aí pô era a hora de você encaixar isso tudo e criar um plano porque senão sabe o que vai acontecer? a mesma coisa que aconteceu com o Flamengo o Flamengo bateu o pé contra a Globo falou não vou assinar se não ganhar 70 milhões eram 100 milhões que eles queriam não acho que 100 milhões a cota eles queriam 70 não vou ganhar se não ganhar isso aí a Globo falou é? Dante beleza vamos fazer aqui sem você aí o Flamengo aí arrumou confusão beleza vem 2021 o Flamengo lucrou alguma coisinha ali com o pay per view com aquele streaming e tal ninguém ganhou nada em 2021 nem em 2022 vem pra 2023 e o Flamengo botou o rabinho entre as pernas e falou agora assino qualquer empresa que vai me pagar o que pagavam lá atrás em 2019 que ir pra 2020 a mesma coisa então assim só sair da transmissão do Carioca vamos dizer que ia acontecer isso todo mundo assinou menos o Fluminense mas se bate o pé não assino vai ser difícil vender pra outra empresa que nenhum canal vai montar uma estratégia publicitária gigantesca pra transmitir 6 jogos o Carioca talvez a semifinal e final mas 6 jogos iam montar a galera às vezes não tem noção de que você tem que contratar equipe de produção de transmissão de marca de publicidade pra vender os anúncios você tem que chegar pra um anunciante e falar assim você vai ter todos os jogos de Fluminense na verdade são 6 não tem o Fla-Flu mas tem os outros 2 clássicos e você não tem o jogo de ida e volta o jogo de volta da final da semifinal ninguém vai montar um planejamento desse então teria que ser Flutev e tal você só fazer isso você vai chegar daqui a 2 anos você vai falar assim é eu tô jogando Carioca eu não achei algo nada muito mais rentável porque até essas excursões também de Botafogo e Vasco elas vão ser rentáveis como são tipo 10, 15 milhões de reais do Carioca elas podem ser de internacionalização etc mas super de competitividade a excursão do Botafogo não é nem pensando é não você olha o estádio lá do Cristal Palace as fotos você vê tem um arquibancado inteiro que tava vazia a ideia do Cristal Palace e do Botafogo não foi internacionalização da marca mas é por ser uma equipe do John Tex você tinha mil botafoguenses ali acompanhando a partida e era um jogo de Copa do Mundo o Botafogo pra ir pros Estados Unidos não é para amistosos o Botafogo vai fazer a pré-temporada jogando nos Estados Unidos só que aí então esse é outro ponto não é lucrativo não é é gasto é gasto tem que lembrar que precisa lucrativo não o campeonato carioca não foi lucrativo nos últimos dois anos sim não foi então por isso eu tô falando não comparo com 21, 22 sim eu comparo com essa vamos botar 10 milhões 10 milhões por jogo em casa é mais ou menos 1 milhão e meio por jogo ali considerando a semifinal no máximo o meu ponto é é pra sair é como batida de pé é só que daqui a 3 anos se você vai fazer pré-temporada pré-temporada não são 3 meses não podem ser 3 meses você perde competitividade você perde mesmo jogando amistoso e tal o jogador gosta de jogo é jogo que transforma time e aí o Fluminense vai estrear em abril na Libertadores sem saber se o lateral esquerdo é fulano ou fulano porque fulano não rendeu com a marcação alta você não teve experimentação então você tem um déficit técnico e tem um déficit financeiro também que você não ganhou dinheiro você gastou dinheiro fazendo pré-temporada daqui a 2 anos você tá de volta no Carioca porque você tá olhando e falando assim cara não deu lucro o meu desempenho o Atlético Paranaense passou por isso o Atlético Paranaense os anos recentes aí até 21 eles já jogam o campeonato paranaense com o time principal eles entram um pouquinho mais tarde igual o Flamengo faz não, mas agora eles já estão entrando sim, entram na reta final entram tipo assim quarta rodada quinta rodada aí joga a quarta não joga quinta joga a sexta por quê? porque eles estavam entrando toda vez no Brasileirão e era o clássico era entra o Atlético Paranaense na quarta rodada a lanterna pode esperar na 18ª eles estão em 5ª e era assim porque entrava sem competitividade aí sofria em fase de grupos de Libertadores primeira fase pode pegar as temporadas aí 19 acho que 18 foi assim também 18 foi muito assim um time perdido então você precisa da competitividade aí é o meu ponto o ideal não é jogar o Carioca o ideal não é fazer pré-temporada de 4 meses nos Estados Unidos o ideal o ideal é antecipar o Brasileirão penso como você é começar em Fevereiro ou você eu sou super favorável a mudança do calendário da América do Sul não, eu não sou eu sou muito favorável porque você teria ali entre os meses de maio a agosto maio a junho férias junho a agosto pré-temporada você começaria o Campeonato Brasileiro em agosto iria até o outro ano começando a Libertadores também no segundo semestre mas aí você estaria disposto a jogar dia 26 de dezembro? aconteceu isso ano passado ou você pode você pode parar então mas aconteceu uma vez mas Gabriel você pode parar igual na Itália a Itália para ali dia 20 e volta dia 15 dia 5 de janeiro você pode ter um espaço de 15 dias aí vem um outro fato o teu calendário é dispassado aí vem um outro fato que é o calor calor a gente joga o Campeonato Carioca e tá errado mas vai continuar sendo errado então mas é porque o errado é porque pra manter esse calendário você tem que ter jogo 15 de janeiro 15 de janeiro você tem que estar tendo jogo se você não tem o Campeonato Carioca dentro o Campeonato Carioca mas a pré-temporada aconteceria no calor extremo mas aí é pré-temporada mas aconteceria não é jogo mas é tão sofrido quanto porque você teria ali dois períodos na maioria dos dias eu acho assim galera que tá debate aqui embaixo nos comentários eu acho que o calendário nesse caso eu não entendo a lógica eu acho que o melhor ganho na verdade você não citou desse calendário seria excursionar não, não também excursionar seria interessante transferências que é você não perder jogadores você teria a tua janela iniciada com jogadores que já saíram e um mercado fraco no meio do ano porque a gente tem o nosso mercado forte de venda no meio do ano e forte de contratação no final do ano aí você embola as duas coisas um monte de jogador voltando da Europa no meio do ano mas aí é refugio enfim entrando voltando pro Botafogo o Botafogo reforça o time no meio do ano porque você tá pegando jogadores que estão saindo da Europa e aí chega o jogador o Botafogo até deu sorte em alguns jogadores ali de chegarem e começarem a render mas o normal o John Arias chegou no Fluminense no meio do ano não jogou bem na reta final do ano ainda perdeu a avó e tal e aí ele vai voar quando? no início da temporada a gente pré-temporada fez tudo e tal normal então são coisas que acontecem assim no geral e aí permitem também que numa contratação desse meio do ano você não caia pra Série B Gabriel pra gente chegar na reta final o que o Gabriel quer pro ano de 2023 pra ele? pô umas taças seria legal aí você tá sonhando muito sonhando sonhar não custa nada né custa no caso do futebol custa alguns bilhões eu não sei pra mim pessoalmente sei lá pergunta ampla sei não eu não sou muito de pensamento a longo prazo você vive o dia? é não sei assim não não tenho um pensamento grande assim não eu sou eu sou cara eu até tava conversando esses dias isso com uma galera sobre viagem cara eu sou uma pessoa que eu consigo me conectar facilmente com o Gabriel de 5, 10, 15 anos atrás tipo assim de não desvalorizar então por exemplo eu falei eu fui pra mais de 30 estádios deve estar por volta disso 30 estádios tipo assim eu viajei muito ano passado esse ano Alfredo fui ver jogo com o Névoa no Alfredo Giacone fui ver jogo na Fonte Nova com a torcida do Bahia fui no Castelão e isso era um sonho que o Gabriel tinha só que aí eu vou tipo pra Bragança Paulista uma cidade que não tem nada assim de atrativo o estádio é pequenininho é um estádio assim que não tem nós só a diferença é um estádio do interior assim de São Paulo e eu tô achando massa também tô achando muito bom massa bruta por quê e por quê tipo assim ah eu poderia ter ao invés de ter ido nesse jogo ido em alguma cidade que teve Florianópolis por exemplo que eu não fui no estádio da Bahia ainda poderia mas cara eu acho maneiro também porque eu sei que o Gabriel lá de trás tava emocionadaço quando foi a primeira vez no Mineirão que foi o primeiro jogo contra o Cruzeiro ano 2019 e tal que foi muito legal tipo assim eu consigo olhar e falar cara realmente isso aqui é muito legal eu gosto muito então eu consigo valorizar eu já valorizo muito o que eu tenho isso não é nem falta de ambição não mas é eu valorizo muito o que eu tenho muito o que eu tenho então eu olho pra frente e falo assim pô as oportunidades que pintar eu avalio se eu quero ou não mas eu não fico planejando daqui a um tempão porque eu tô muito feliz com o que eu tenho hoje e aí óbvio sempre tentando crescer tentando mudar e tal mas muito mais numa visão a curto quase médio prazo não a longo prazo então não tem essa resposta não qual jogador que mais te irritou na história na tua história como torcedor do Fluminense me irritou cara não sei aquele que você do Botafogo pra mim é o Castilho até hoje é o goleiro Castilho pô achava legal um goleiro de um metro e meio pô é vai jogar é vai jogar pimbolinho com ele pô era legal aquele futebol clube Gulliver é um é um um atrativo legal confesso que gostava não é leva o Fluminense leva o Fluminense gostava que ele ajudava vocês né pô teve alguns assim que irritaram bastante ali mas pegando o recorte do canal que eu acho que fica mais fácil de eu delimitar assim o é porque porque assim tipo Kelvin irritou muito mas irritou jogando um jogo me irritou no Botafogo também ele irritou um jogo dois só então assim teve alguns jogadores que me irritaram muito Kelvin te irritou por que? ah ele perdeu um gol foi nesse jogo do Botafogo inclusive ele perde um gol eu cortei essa parte do vlog até que eu fiquei chamando ele de burro de animal não serve pra nada não sei o que pô tá meio ofensivo mas acho que mais me irritou durante muito tempo o Bruno Silva me irritou durante muito tempo o Júnior Dutra até um clássico uma piada lá do canal então me irritou durante muito tempo o Júnior Dutra era ainda mais que o Marcelo Oliveira escalava ele como ponta falava que ele era bom de velocidade a família Oliveira não foi tão bem no Fluminense não né Marcelo Oliveira e Oswaldo de Oliveira é não deixa eu pensar se teve algum o William Oliveira também não foi bem já passou também então a família Oliveira se você se chama Oliveira Kelvin Oliveira deve ser deve ser se bobear é o Alfredo Júnior Kelvin Oliveira mas acho que a grande piada lá do canal é o Júnior Dutra porque irritou bastante mas recentemente teve alguns que irritaram o Elton por exemplo irritou mas eu fico muito mais irritado não é um caso do Júnior Dutra quando é jogador que joga de sacanagem do que o jogador que é ruim qual jogador que você acha que já jogou de sacanagem eu não acho que teve algum que tenha jogado de sacanagem mas um caso que me irritou muito foi o do Felipe Cardoso ele era horroroso muito ruim nossa muito ruim muito ruim mesmo muito ruim 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 com força ruim ruim e aqui pô o cara tava curtindo post de página do Flamengo de Mengão e não sei o que não sei o que lá jogando Fluminense enquanto jogava seguindo página aí descobriram ele trancou o Instagram tipo assim depois meio que não tinha parado de seguir é uma coisa de louco assim esse caso me incomoda mais Felipe Cardoso Oliveira provavelmente deve ser provavelmente deve ser e além de tudo era ruim muito ruim mesmo muito muito e já veio como ruim esse que é o negócio o jogador que irrita é esse também é o que vem como ruim é a cota do ruim o Wellington tava em decadência mas pô campeão no Atlético Paranense jogador titular capitão não sei o que nossa deu errado o William Bigode Felipe Melo é esse daí já veio como ruim esse que é o negócio já veio já veio como ruim e quer saber uma novidade ele saiu sabe como como ruim que ele tá ruim até hoje é ruim foi pro Japão e é ruim é ruim ruim a torcida do Santos acha sabe o que dele que ele é ruim que ele é ruim exatamente é do Ceará também e provavelmente os japoneses ele foi sei lá pra qual time mas deve ser um time ruim que ele foi e acha que ele é ruim também tá aí aqui Felipe Cardoso vírgula ou ruim fraco e fez gol fez uns 3 ou 4 gols então tem um bom histórico com a camisa do Fluminense um gol contra o Bangu se você ver o gol dele contra o Bangu é é é bizarro ele encosta a bola pro gol no mole do Zagueiro não lembro exatamente como é que foi é tipo a bola tá tá aqui ele escora pro gol um grande mérito ele faz um contra o Curitiba também sei lá não fica lembrando disso não a gente tem Jamancano Jamancano tem mais gol do que ele na vida só pra falar redes sociais do Gabriel Amaral e do Raiz Tricolor cara a rede social do Raiz Tricolor eu quase não uso então preciso falar mas é Raiz Tricolor no Youtube pesquisa aí Raiz Tricolor no Youtube no Instagram é Gabriel do Amaral B e no Twitter é Gabriel Amaral com 3 L's no final eu vou ter que dar uma zoa esse Gabriel Amaral B é pra lembrar o acesso de 99 pra 2001 cara então vamos lá eu sabia que esse assunto era B de brito na verdade mas isso é importante sabe qual o maior erro pra mim disso os dois os dois culpados dessas questões Fluminense e imprensa principalmente dessas dessas questões com Fluminense porque a imprensa porque você pega o assuntos assim de de virada vamos tratar de virada de mesa de mudança de tabela etc aconteceram várias vezes várias vezes em 86 a galera fica discutindo sobre Copa União 87 mas afinal de 87 um dos módulos é o que caiu pra série B com o que foi vice-campeão você já tinha uma virada de mesa pra 87 isso já é um fato o de 93 acho 92 94 sei lá acho que 93 o Grêmio cai não sobe subiam 2 da série B Grêmio cai 91 91 pra 92 o regulamento muda o regulamento muda pra subir 8 claramente pra poder favorecer já houve tipo assim toda vez que acontece alguma coisa por exemplo 96 a primeira queda lá do Fluminense o Fluminense cai tem um escândalo de arbitragem com gravação com tudo envolvendo Corinthians e Atlético Paranaense tipo assim um negócio absurdo de escândalo de arbitragem não de manipulação de resultados de arbitragem foi em 2005 manipulação de resultados tal do caso Ives Mendes é um negócio absurdo no futebol brasileiro e tal e aí o que que fazem? era pra ser rebaixado Corinthians e Atlético Paranaense por manipulação de resultados é algo que aconteceu com a Juventus na Itália Juventus gigantesca foi rebaixada por manipulação de resultados não caiu ninguém é você teve casos por exemplo aí teve falas por exemplo quando vai mudar o regulamento pra 2003 aí cai Botafogo e Palmeiras aí a imprensa já vem aí teve cara de Palmeiras também falando sobre isso e tal ah não vamos fazer aqui outro regulamento outra mudança não vamos mudar enfim você teve isso cara várias e várias vezes aí tem o caso de 99 o de 99 por exemplo é um caso de que o Gama caiu aliás o Botafogo caiu não o Gama que cai não então é acontece antes acontece antes mas enfim nesse caso a ordem dos tratores não altera o viaduto o Botafogo e o Gama entram numa briga de justiça porque o Botafogo tinha perdido um jogo pro São Paulo e o resultado pouco importa na verdade mas não é só o Botafogo esse 99 quando é assim foram o Botafogo não só pra contextualizar pra quem tá acompanhando o Botafogo perde pro São Paulo e o Inter também perde por causa do Sandro Iroche ser gato é o caso do Sandro Iroche aí o ponto é passado da derrota é passado pro Botafogo é que era regulamento da época e ok aí o Gama fica puto porque fizeram a virada de mesa pra salvar o time do Rio aí ele entra na justiça e a justiça comum e cria um embrólito então assim o meu ponto é o seguinte isso aconteceu várias vezes várias vezes tem algumas aqui que o Fluminense levou vantagem mas algumas várias vezes e aí aonde vem pra mim a culpa do Fluminense e esses casos não são citados a história completa não é citada nunca e aí aonde vem pra mim a culpa do Fluminense por isso que eu acho que tem culpa da imprensa do Fluminense aonde vem a burrice do Fluminense em 96 quando acontece isso a incompetência você monta um time pra ser baixado o que o Fluminense tinha que fazer? montou um time merda teve escândalo não teve rebaixamento o Fluminense tinha que ir e das duas uma obrigar pra rebaixar Corinthians e Atlético Paranaense pela confusão que aconteceu tipo assim vamos cumprir aqui não vamos fazer uma virada de mesa ou então quer ficar tipo assim porque essa briga tornaria esse caso mais público eu aposto que a maioria que tá assistindo isso aqui inclusive tricolor não sabe desse caso de 96 não sabe até uma matéria gigantesca na placar na época é mas tipo assim e beleza e não tem repercussão porque o que faz não é só uma matéria é a continuidade da repercussão não teve não teve porque não houve interesse então se o Fluminense mantém isso na mídia entra na justiça junta um grupo pra poder rebaixar Corinthians só que não houve interesse até porque vai que tinha mais gente envolvida então assim ou se você não quer entrar nessa e tal bota o rabinho entre as pernas tá quieto e ou realmente vai lá dar uma coletiva fizemos merda esse ano o time foi muito mal tal o ano que vem mas não um animal vai estoura um champanhe aí vem 99 o Fluminense é na série C no pior momento da história ganha a série C é campeão beleza vai subir acontece essa merda toda paralisação de campeonato Gama Botafogo São Paulo Internacional um monte de time envolvido na confusão o Eurico Miranda faz um convite que em parte é lembrando de 87 do que aconteceu com o esporte o esporte chega na final do Brasileirão por um caminho muito mais fácil afinal que não acontece tem toda discussão lá mas o esporte vai bater na final né se tivesse mesmo um cruzamento um caminho muito mais fácil que o Flamengo que jogou o módulo verde convida o Fluminense pra jogar o principal módulo São Caetano vai pra final como? pelo módulo uma primeira fase mole e só tem dificuldade no mata-mata aí o Fluminense entra em 2000 entra no principal módulo e vários times pularam Bahia pulou Náutico pulou um monte de times pulou e aí o que o Fluminense faz? entra com a porcaria de uma faixa obrigado Eurico Miranda não sei o que é o champanhe em parte 2 então assim a partir dali de 2000 já tava construindo essa imagem por isso que eu acho que tem culpa do Fluminense nisso o Fluminense é culpado também porque por mais que nunca esteve envolvido diretamente o Fluminense nunca foi ele buscar ponto dele no SCJD por causa do Botafogo o Fluminense nunca fez manipulação de resultado e não caiu a única vez que o Fluminense foi realmente atrás foi em 2013 então mas até nesse caso é porque eu ia chegar nesse caso é não isso aí é uma bizarrice isso é uma bizarrice isso daí o Fluminense ajudou a construir essa imagem óbvio óbvio isso é importante destacar imprensa e Fluminense imprensa e Fluminense é como eu falei aqui foram vários casos vários vários inúmeros casos e tem casos que eu nem tô citando assim de campeonatos estaduais e tal porque também não vale a pena ficar citando duas horas aqui então assim tem esse tipo de coisa o Fluminense ajuda com isso aí quando vem 2013 a imagem já tá eu cresci com essa história de tapetão o 2013 ele pega até um pouco mais a questão de a piada do advogado acho que já existia mas populariza e ali em 2013 eu entendo um pouco mais a entrada do Fluminense ali eu vejo menos erro do Fluminense porque vamos lá português e Flamengo foram perderam pontos por regulamento simples e era pra perder mesmo ponto a grande reclamação tanto que a grande reclamação de Flamengo e portuguesa o Mauro César ficava falando isso direto na época e tal foi um que virou um grande inimigo tricolor e vários paulistas fizeram o que? ah mas depois do campeonato né aí depois do campeonato você vai mudar o resultado do campo claro como é que você vai julgar então toda última rodada de Brasileirão por sinal eu faço essa brincadeira no Twitter falo ó lembrando que na última rodada tá liberado escalar qualquer jogador porque não pode alterar o resultado depois do campeonato hein galera porque é bizarro é uma lógica que não faz sentido você escalou o jogador irregular na última rodada não não muda o resultado do campo não não isso não faz sentido tem que cumprir o regulamento só que os dois não era uma coisa simplesinha de tipo tomou o terceiro cartão amarelo e ninguém percebeu o do Flamengo era um julgamento de de uma expulsão do André Santos na Copa do Brasil e que foi cumprida no Brasileiro e não cumpre automática no Brasileiro e aí o Flamengo deu tirou ele de um jogo como se tivesse cumprido automático só que o Flamengo não cumpre automático ele tava liberado e o Flamengo não botou pra ele jogar só que se tem julgamento você cumpre na mesma na competição da mesma federação e aí ele foi julgado pegou a punição e ele não cumpriu então era uma coisa que você tinha que explicar um pouco mais o Everton pô agora minha memória mas se eu não me engano não eram os três amarelos pelo mesmo time era uma questão assim ele tinha trocado de time carregava um amarelo então assim tudo isso tinha tinha um meandrozinho ali que cara a gente viu isso acontecendo várias e várias vezes o Corinthians por exemplo e o Atlético Paranense não caíram o Botafogo e o Gama nenhum dos dois caiu os dois ficaram na Série A no final da confusão os dois ficaram então assim pô isso vai dar merda a chance de se jogar lá uma entrega opa uma pizzazinha aqui ficar quieta e deixa o Fluminense pra Série B que já é um time que já tá mais achincalhado mesmo na mídia vai vir com faixa de novo alguma coisa é grande e aí entra como parte interessada eu acho que isso aconteceria não eu acho que isso não aconteceria eu acho que o Fluminense ficaria na na Série A mesmo sem entrar como parte interessada no julgamento até porque o argumento era muito frágil era o regulamento aqui tá aqui escrito exatamente aqui o que tá no regulamento e o outro argumento era acabou o campeonato vamos manter o que foi o campo campeonato é um argumento desculpa assim tem lógica pro campeonato de Várzea nem pro campeonato de Várzea tem porque é muito mais organizado que alguns campeonatos nacionais mas não tem campeonato nenhum você não é que na última rodada você pode fazer o que você quiser porque senão vai mudar o resultado de campo então era muito frágil o argumento então mas eu entendo quem tava dentro do Fluminense na época de entrar em desespero e falar assim cara né vamos lá pra pra resolver tudo pra não vamos correr esse risco de ir pro debate lá chega lá Flamengo e Portuguesa ficam com os pontos e acabou tchau e tal como fizeram inclusive com a investigação da Portuguesa porque aí vem outra coisa ah o Fluminense pagou a Portuguesa não sei o que o Flamengo pagou ah o Ministério Público falou que alguém recebeu o dinheiro cadê a investigação tipo não investigaram pararam e por que que pararam a investigação é entendeu como é que pode acontecer de uma coisa chamou a atenção o Ministério Público fala isso ninguém vai atrás então numa situação dessa não poderia ter acontecido de não ó a gente acabou do campeonato a gente entendeu aqui porque teve caso da CBF ter avisado a Portuguesa não ter recebido aquela confusão então ó porta aqui tá fica os dois e cai o Fluminense e o Vasco foi detalhe o Vasco foi no STJD também nesse mesmo ano brigar por ponto de um jogo que ele tomou 5x1 Atlético Paranaense que era para ter paralisado enfim então isso acontece o tempo todo só que aí é o problema o Vasco foi esse ano inclusive também no STJD a imprensa a cobertura da imprensa em parte por culpa do Fluminense também a forma como o Fluminense lidou com isso durante muito tempo inclusive isso aqui que eu tô falando não tem algo institucional do Fluminense sobre isso até hoje assim não tem e pra mim deveria ter um vídeo eu já penso em fazer isso lá no canal um vídeo de olha só tá aqui o Fluminense não é o santinho da história o Fluminense não é o perfeito da história isso que às vezes o torcedor do Tricolor se perde discutindo com os outros ele agiu errado essa faixa é ridícula do obrigado a Eurico Miranda agradeceu é uma falta de lógica como estourar champanhe né é algo bizarro aquela foto lá toda piada de tapetão Fluminense se você tira um elemento só eu não tirava o Fluminense que ia ir pra série B em 96 você não mudava um rebaixamento eu mudava aquela foto você não bota ninguém lá tirando foto facilitaria muito porque não tem a sua foto né você é um pouco mais novo você teve comemoração do torcedor na porta do tribunal mas isso tudo então mas o tribunal foi em 2013 também foi em 2013 mas em 96 também teve mas isso aí cara é o que eu tô te falando isso tem em vários casos o Vascaí não ia se o Vasco não ganha o jogo ia acontecer eu tô falando isso acontece em vários casos só que aí você vem a questão da imprensa de largar algumas coisas como eu falei largou o Corinthians e o Atlético Paranaense não teve desdobramento olha a diferença de 96 pra 2005 por exemplo e você tem o lado do Fluminense de quase que levantar o dedo e falar assim opa tem uma culpa aí beleza eu aceito aqui a culpa e tá aqui deixa eu dar motivo pra você zoado quase teve isso só que dentro da lógica mesmo isso aconteceu um milhão de vezes foi da mesma forma a lógica foi da mesma forma aconteceu em vários casos nada acontece feijoada o único na verdade caso em que o regulamento foi duro cumprido acha quem doer e tal e mesmo assim era um quem doer muito pequeno foi em 2013 a portuguesa fez merda se fosse o Flamengo será que ia acontecer eu não sei eu não sei desde que o Corinthians caiu em 2007 eu tenho a impressão de que aconteceria quando o Corinthians cai e joga a Série B opa tem uma mudança aqui no futebol brasileiro isso não vinha acontecer isso não aconteceria não aconteceu então eu não tenho certeza não mas fica a dúvida com o português é mais fácil apesar da imprensa paulista protecionista o português é mais fácil mas enfim acho que isso era bom de destacar também então depois desse desabafo você que fica me cobrando fazer um vídeo no canal pega esse trecho ou você pode pegar esse corte e colocar botar no meu canal é, tá aí é uma boa deixa o like inscreva-se Gabriel obrigado valeu o convite curtiu cara eu gosto de falar né é, falamos bastante eu tô até olhando aqui o tempo tem que voar pra chegar na rodoviária são vermelhas é meio ônibus é cinco e meia pra volta redonda tô ferrado com esse trânsito da Barra da Tijuca cinco e meia porque esse vídeo vai entrar mais tarde cinco e meia é a hora que a gente tá acabando de gravar aqui mas vai entrar no mesmo vídeo de hoje Gabriel obrigado mesmo tamo junto tamo junto sempre mas vamos voltar mais fazer uma mesa redonda aqui mais pra frente chamando alguns amigos aqui pra gente colocar mais assuntos em dia você que veio através do Gabriel Amaral sigam aqui o nosso resenha com o TF eu tenho certeza que vocês vão gostar aqui do bate-papo são várias resenhas Fluminense foi citado várias vezes aqui em nossas resenhas então acho que é um canal que vocês vão gostar é um pouco diferente dos outros canais de podcast porque aqui a gente resenha mais do que tudo um abraço beijo fiquem com Deus e até semana que vem semana que vem com mais duas resenhas aqui tamo junto e até semana que vem e aí Obrigado.